Ao entrar no mundo dos jogos, as pessoas podem ser quem elas desejam, sendo um personagem jovem por exemplo, independente da idade que possui na vida real, além de permitir que elas façam coisas que não podem fazer fora do jogo, sendo esse o motivo deles serem tão maravilhosos. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal galera e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 5204 likes. E agora, bora lá. O protagonista de 38 anos começa criando seu personagem, pra iniciar um jogo chamado One More Free Life Online. Ele nomeia seu avatar de Earth, e deixa ele com uma idade bem juvial, com mais ou menos a mesma altura que ele tem na vida real, não deixando de lado também seus olhos e cabelos pretos. Na vida real, ele era apenas um assalariado que consegue gastar apenas duas ou três horas por dia jogando, e exatamente por isso ele evitava jogar em grupo, pra não prejudicar outros jogadores, tendo preferência pra jogar sozinho. Por esse motivo, ele constrói seu personagem de uma forma que não fique muito atrativo, escolhendo inclusive habilidades consideradas lixo. Das 10 habilidades que ele escolheu, 6 eram bem ruins, como o arco que não acerta seu alvo, e a habilidade herbalista sendo desnecessária no jogo, porque qualquer um conseguiria comprar poções baratas de um NPC. Ele também pega a habilidade de ter um chute extremamente fraco, uma magia de vento que não funcionava contra elementos de fogo ou terra, além de a ocultação, que possui um alto custo de MP. Por último, ele pegou também a melhoria de habilidades físicas, que pode ser usada pra correr, usar armas e criar coisas, mas é superficial, finalizando seu personagem com o intuito de ser evitado por outros jogadores e poder jogar em paz. E assim, Earth começa a jogar o One More Free Life Online, onde o objetivo do jogo é simplesmente aproveitar a vida. Por não ser um jogo com uma grande missão, como derrotar o Rei Demônio, os jogadores podem fazer o que quiserem, como enfrentar monstros, participar da produção de itens, ou até mesmo ficar só batendo papo com outros jogadores, desfrutando de uma vida sem preocupações. Ele começa em um lugar bem movimentado e uma garota chamada Mium oferece pra ele comprar alguns equipamentos. Porém, de repente, Earth tromba com um jogador encrequeiro que usa a armadura dourada e anda com um grupo de moicanos. Ele tira sarro do Earth por estar usando um arco inútil e chuta ele, agindo de forma bem desnecessária pra depois ir embora. Em seguida, Earth segue seu caminho indo até o centro de treinamento, onde ele decide treinar sua mira. Porém, o arco era tão ruim que, mesmo com várias tentativas, nenhuma chega nem perto de atingir o alvo. Porém, depois de disparar umas 100 flechas, ele finalmente começa a progredir, acertando o alvo e chegando no nível 5 daquela habilidade. Em seguida, Earth treina sua magia de vento e seu chute, e depois de aprender o mínimo que precisava, ele vai pro campo. Porém, ao chegar lá, ele se depara com uma bagunça e pensa que era melhor concentrar apenas na coleta de ervas por enquanto. Então, Earth sai em busca da sua coleta e usa sua visão à distância pra localizar algumas das ervas. Porém, ele percebe que não conseguia analisar elas de cara. Mas ele não demora pra conseguir usar sua habilidade herbalista pro nível 3, passando a conseguir ver as categorias de cada uma das plantas. Com isso, ele consegue analisar a função delas, descobrindo que tinha coletado duas ervas que faziam interromper a respiração por um breve momento, questionando por que o jogo deixou elas em uma área inicial. Depois, Earth compra um conjunto de produção de remédios para iniciantes na loja de poções, pra poder fazer uma poção de cura. Ele então segue todos os passos necessários, conseguindo o item que queria. Sendo que naquele jogo, depois de produzir o item, dava pra selecionar a opção de produzir em massa, conseguindo fazer vários itens de uma só vez. Em seguida, ele faz um antídoto também, conseguindo subir a habilidade herbalista pro nível 7. Com a poção de cura e o antídoto pronto, ele volta pro campo pra realizar sua primeira caçada, ficando feliz em ver que finalmente o lugar tinha esvaziado. De repente, Earth avista um coelho de chifre. Ele se concentra pra acertar o pequeno monstro de primeira, já que não conseguia atirar em sequência com seu arco. Porém, o coelho sente sua presença. Ele desvia da flecha e ataca Earth. O garoto então lança mais uma flecha, conseguindo acertar a pata do animal. Porém, isso só deixa o coelho mais irritado. Sem outra escolha, Earth desiste do seu arco e usa sua habilidade de chutes pra se proteger. E depois de chutar o coelho duas vezes, ele finalmente consegue finalizar sua primeira caça com sucesso, conseguindo a pele e a carne do monstro. Ele pensa que daquele jeito ele vai acabar ficando especialista em dar chutes ao invés de atirar arco. Quando se assusta com dois jogadores que tinham assistido sua caçada, ele se apresenta como Zuei e Melee, e adiciona um Earth na lista de amigo. Depois, Earth continua sua caçada pra ganhar mais experiência, e diminui o tempo que demorava pra derrotar o monstro. Ele localiza um outro coelho de chifre, porém, assim como o antigo, esse também nota sua presença e foge, obrigando mais uma vez Earth a desistir de treinar com seu arco e usar outra habilidade, dessa vez usando sua magia de vento pra acertar o monstro. Ele pensa em uma forma de conseguir esconder sua presença, lembrando que possuía a habilidade ocultação. Então, ao ativar essa habilidade, Earth consegue finalmente caçar com seu arco, fazendo ele se surpreender em como aquela combinação deu certo. Porém, apesar dele querer passar a noite inteira jogando, já tinha dado seu horário daquele dia, e ele precisava dormir cedo pra ir ao trabalho no dia seguinte. E assim, depois de trabalhar, Earth volta a jogar. Ele compra um pão de um NPC, porém, tava com um gosto ruim. E como ele conseguia sentir o sabor dos alimentos do jogo, Earth decide cozinhar algo mais saboroso pra comer. Ele então cozinha uma carne de coelho de chifre, mas ela fica extremamente dura. Por isso, ele prepara um outro pedaço de carne, testando um jeito diferente de preparar o prato. E o resultado sai bem melhor que o anterior. Então, Earth continua cozinhando pra evoluir mais ainda sua habilidade culinária no jogo, até conseguir um prato com um cheiro tão saboroso que é atrair vários jogadores que estavam por perto. Quando ele menos espera, Earth percebe que tinha uma multidão disposta a comprar um prato de bife por um bom preço, pagando 20 vezes o que ele pagou por um pão. Porém, as pessoas estavam famintas e impacientes, deixando Earth desesperado pra cozinhar todos os pratos o mais rápido possível. Até que depois de cozinhar algumas vezes, ele consegue alcançar o nível 20 dessa habilidade, conseguindo o poder de cozinhar rápido. Com isso, ele conseguiu entregar os pedidos rapidamente até terminar aquele pesadelo. Mais tarde, ele decide fazer um arco melhor pra poder usar na sua caçada, porque não existia demandas pra aquele tipo de arma. E por isso, ele tinha que fazer um por conta própria. Então, depois de algum tempo cortando madeira e tudo mais, Earth finalmente termina seu arco novo. E apesar de ainda ser uma arma fraca pra usar contra monstros, era melhor do que o arco de iniciante que ele tinha. Porém, ele decide experimentar reforçar o arco usando mais madeiras, o que acaba deixando a arma um pouco mais potente. Satisfeito com o trabalho, Earth parte pra comprar uma armadura. Em seguida, ele analisa o nível que tava em cada habilidade, vendo que já tava no nível 25 em cozinhar. De repente, ele acaba se lembrando que acabou de gastar boa parte do seu dinheiro pra comprar a armadura. Então, pra recuperar esse dinheiro, ele decide usar as máquinas automáticas do jogo pra tentar vender poções de cura sabor uva, pra testar se os jogadores vão gostar. Mais tarde, ele parte pro campo em busca de caçar algum monstro. E ao analisar os que tinha por perto, ele escolhe o lobo mais próximo. Depois de ativar a ocultação, ele atira com seu arco. Earth, então, parte pra sua próxima caçada, treinando seu chute magia de vento também. Ele derrota vários monstros e com isso consegue diversos tipos de itens, além de aumentar os níveis dos seus três ataques. Porém, depois de caçar tanto, ele acaba ficando sem flechas e decide finalizar seu dia. Quando volta, ele vê que alguns jogadores já tinham ido até a máquina automática e comprado da sua poção de uva, vendo alguns comentários dizendo que gostaram do sabor e, inclusive, pedindo pra ele fazer mais quantidades. O que deixa Earth super feliz. Mas ao chegar na cidade, ele se depara com uma multidão desesperada por poção de cura. Isso faz Earth estranhar. Afinal, eles podiam comprar quantas poções quisessem dos NPCs. Pra entender o que tava acontecendo, ele liga pra Zuei. Earth conta pra ele que quando voltou da caça, todos os jogadores da cidade estavam procurando por poções. Zuei explica que há pouco tempo atrás, os NPCs avisaram que as poções tinham se esgotado e, por isso, estavam desesperados atrás de onde tinha mais. Zuei, então, avisa que aquela situação provavelmente vai sobrar pra Earth. Afinal, ele tinha acabado de vender suco de poção. Só nesse momento, Earth percebe que, de fato, seu amigo tava certo, porque ele já tava cercado de jogadores desesperados pra comprarem um pouco da sua poção. Earth tenta acalmar as pessoas, explicando que, como eles são muitos, ele vai ter que estabelecer um limite de compra por jogador, permitindo que cada um leve cinco poções. Todos ficam super felizes achando o número bom, porém, logo surgem uns impacientes que começam a apressar Earth. Felizmente, Zuei e Millie aparecem pra ajudar, com ele ficando responsável por organizar o pessoal enquanto ela cuida da contabilidade, sobrando pra Earth apenas se concentrar na produção. Como pouquíssimos jogadores possuíam a habilidade de herbalista, que permitia fazer poções, já que até aquele momento aquela era uma habilidade inútil, isso faz Earth ficar um bom tempo sobrecarregado, trabalhando apenas nisso pra evitar que as pessoas criassem confusão por conta de falta de poções. Ele ativa a capacidade de produzir em massa, porém, depois de um longo tempo fazendo poções, suas ervas medicinais acabam. Então ele avisa pros jogadores que infelizmente vai conseguir vender somente as poções que sobraram, não sendo o suficiente pra todos. As pessoas entendem a situação e pedem pra Earth fazer mais poções no dia seguinte, porém, nesse momento, o jogador encrenqueira aparece, junto com sua turma de moicanos, e pede pro Earth entregar todas as poções de cura pra ele. Earth explica que as poucas que sobraram eram pras pessoas que estavam aguardando na fila, porém, o jogador não estava disposto a aceitar o não como resposta, Zoe tenta manter ordem, mas o cara dá um soco nele fazendo ele cair no chão, deixando claro o que aconteceria se Earth fosse contra ele, porém, Earth mostra que a atitude dele estava deixando as pessoas irritadas. Ele então diz que pode pagar pelas poções, porém, Earth fala que esse não é o problema, porque se ele furasse a fila faria inimizade com os outros jogadores, incluindo os produtores, o que com certeza dificultaria pra ele conseguir comprar coisas essenciais no jogo, como armas e armaduras, e por isso era tão importante manter uma boa relação com os demais jogadores. Ao invés de escutar o conselho de Earth, o cara desafia ele pra um duelo, pra provar que é superior ao mero arqueiro. Zoe diz pra Earth não aceitar o desafio, porém, ele não estava disposto a fugir da briga e deixar um jogador agressivo como aquele sair ganhando. Então, Earth aceita o duelo e decide aproveitar a confiança do jogador pra conseguir notar suas fraquezas. Assim que a luta começa, o jogador ataca com sua espada, mas Earth desvia o golpe e lança um chute nele, seguido de duas flechadas, fazendo o duelo acabar de forma bem rápida. Imediatamente, seus amigos fogem com ele desmaiado e todos comemoram a vitória de Earth. Vendo o potencial deles, Wei Millie decide chamar Earth pra fazer parte do grupo deles. Em seguida, depois de avisar pra todos os jogadores que no dia seguinte ele vai continuar a fabricar poções, Earth sai do jogo. Ele pensa como o grupo de moicanos deve ser ignorado pelos jogadores de produção pela atitude desnecessária deles. Assim que sai do quarto, Zoe envia uma mensagem pra ele, perguntando se Earth tem interesse em formar um grupo. Alguns dias depois do incidente da falta de poções, a habilidade herbalista reviveu no jogo. Afinal, agora ela se tornou uma habilidade útil graças ao limite de itens, que tá tendo nas vendas dos NPCs. E assim, o protagonista inicia o jogo como de costume. Porém, aquele vai ser o primeiro dia que Earth vai fazer parte de um grupo daquele mundo, entrando pra turma dos Wei, que se chamavam de Blue. Como Earth só conhecia as Wei e Millie do grupo, os outros membros se apresentam pra ele. Uma delas é uma garota chamada Nora que diz que seu forte é combate corpo a corpo, por conta da sua espada. Em seguida, ele conhece o Raid, um tanque que usa machada e escudo, responsável pela tarefa de atrair os ataques de inimigos. Por último, Earth conhece Casamine, um espadachim de uma espada de uma mão. Depois de conhecer todos, Earth começa a se apresentar, porém todos já sabiam que ele era um arqueiro e Zoe explica que ele ficou bem famoso entre os jogadores, depois de vencer o duelo contra o moicano. Então ele pula as apresentações, porém pergunta se o grupo de fato estava equilibrado. Afinal, eles tinham quatro membros na linha de frente, Millie como usuária de magia e ele como arqueiro. Mas o grupo explica que Millie conseguiu usar magia com vários atributos, conseguindo dar dano, e que Nora também sabe magia de cura, podendo dar suporte durante o combate corpo a corpo. E assim, eles explicam que estavam determinados a caçar um urso selvagem, mesmo sabendo que se tratava de um inimigo muito forte do jogo. Isso faz Earth se perguntar de onde veio toda aquela confiança que o grupo estava tendo. Ele explica que vai ser a primeira vez que vai caçar um urso, e por isso estava preocupado. Afinal, é um inimigo rápido e inteligente, porém ninguém mostra estar disposto a desistir do desafio. Combinando ainda de depois da caça, todos irem comer alguma comida saborosa do Earth. E assim, o arqueiro participa da sua primeira caçada em equipe. Ele usa sua visão à distância para analisar os inimigos por perto, percebendo que todos os ursos selvagens estavam andando em grupo. Até que finalmente ele encontra um que estava sozinho. Então com o alvo localizado, eles decidem atrair o urso para um lugar mais vantajoso para eles lutarem. E os membros do Blow reconhecem que Earth mal entrou para a equipe e já estava sendo útil. Em seguida, Millie lança uma magia em Zwei, e Earth explica que vai se afastar deles para usar sua habilidade de ocultação. E assim eles entram em ação, com Earth disparando sua primeira flecha. Porém, isso só deixa o urso selvagem bem irritado. Então, Rage faz sua função de chamar a atenção do inimigo. Na batalha daquele jogo, existe um parâmetro oculto chamado ódio, em que um monstro demonstra sua raiva. E Raid, um tanque com alta defesa, recebe todo o ódio para proteger os outros jogadores. Enquanto isso, Earth vai para uma distância segura para continuar mantendo a criatura na mira. Mesmo com defesa alta, Raid recebe um pouco de dano do urso, por ser um inimigo muito forte. Mas imediatamente Millie o ajuda com sua magia de cura. Nora pede para ele continuar chamando a atenção do urso para ela atacar. Porém, com isso, eles descobrem que a pele do monstro era bastante dura, e difícil de ser perfurada até mesmo com uma espada curta. Os outros também tentam usar suas espadas, mas assim como Nora, não conseguem muito resultado. Então Millie decide atacar com sua magia, que causa finalmente um dano na criatura. Eles continuam a luta, com Raid mantendo a atenção do urso nele, enquanto Nora dá suporte de cura para retirar os danos causados. Mas o grupo começa a reconhecer que talvez tenham se precipitado ao escolherem um inimigo tão forte, com eles tendo poucas armas que davam efeito no urso. E com Nora quase ficando sem MP para continuar dando seu suporte de cura, Earth percebe que a equipe precisava de uma decisão rápida e precisa, e decide confiar nos seus 38 anos de experiência de vida para agir. Ele mira na testa do urso, torcendo para ali ser seu ponto fraco, determinado a ajudar seu time. Earth acerta o monstro, porém isso só deixa ele com mais ódio, e todos começam a pensar que se continuasse desse jeito, eles não iam conseguir sobreviver àquela caça. Mas Earth torce para a flecha não ter dado certo por ter sido muito superficial, e decide usar seu último recurso. Ele ativa um feitiço que conseguiu ao chegar no nível 15 de magia de vento, tendo que agir rápido, já que ele durava apenas 10 segundos. Com isso, Earth aumenta muito sua velocidade, conseguindo intensificar seu poder de chute para empurrar a flecha e perfurar mais a testa do urso. Em seguida, Zoe grita para Millie atacar, e ela lança novamente sua magia, fazendo o time finalmente ter sucesso naquela caça e dar um fim no urso selvagem. Zoe pede desculpas por ter dado aquela ideia para o grupo, reconhecendo que não foi uma boa decisão ter ido atrás de um urso selvagem. Porém, Earth diz que tudo acabou bem, e que agora era o momento deles comerem um prato novo que ele tinha feito, o que deixa todos eles bem animados. E assim, todos comem um espetinho de lobo, saboreando os temperos que Earth usou para preparar a refeição. Zoe questiona porque só ele não recebeu o espetinho, tendo que ficar com um mero pão. Então, depois de se divertir um pouco com a cara do seu amigo, Earth finalmente admite que estava apenas brincando, entregando um espetinho para Zoe, deixando o cara todo feliz. Ele come sua carne apaixonado pelo sabor, e Nora pergunta para Earth se receita de comida é muito cara. Ele explica que na verdade não existe uma troca para conseguir elas, porque virou um entendimento secreto entre os produtores de que não se comercializa receitas. Ele diz que em primeiro lugar, precisava de muito dinheiro e tempo para fazer uma receita, e em segundo, mesmo com ela, o resultado da comida pode sair diferente, porque era um resultado do esforço e da engenhosidade da pessoa que faz a receita. Por esses motivos, os produtores do jogo chegaram a uma conclusão que era impossível imitar a qualidade de produção de outros jogadores. Então, como eles não podiam comprar uma receita do espetinho de carne do Earth, Zoe sugere para eles pagarem um preço baixo para que ele mesmo cozinhasse para sua equipe, o que deixa Earth bem irritado. Afinal, não se coloca valor no preço dos outros, mas deixa o restante do time bem feliz. No fim do dia, Earth adiciona os outros membros do grupo como amigos e segue o resto da sua jornada sozinho, caçando outros inimigos e expandida a área do jogo indo para a floresta da quinta área. Lá, ele encontra com monstros novos como insetos gigantes. Ele tenta acertar um deles com seu arco, mas acaba errando e acertando uma formiga, deixando ela irritada. Essa era uma formiga pedrosa que tem a habilidade de conexão e rapidamente ela chama as outras da sua espécie. Mesmo estando bem encrencado, Earth parte para a luta, decidindo atacar com seu chute. Porém, com isso, ele descobre que aqueles insetos davam dano de retribuição, o que deixava seu corpo dormente. E assim, depois de receber tanto ataque das formigas, Earth acaba morrendo e sendo transportado automaticamente para a cidade. Chegando lá, ele recebe um aviso do jogo, avisando para todos os jogadores que em breve eles terão uma grande atualização chamada Baile com as Fadas, onde o jogo vai ganhar novas habilidades e artes, aumento das possibilidades de produção, além de cada um ganhar uma fada para auxiliar eles nas lutas, dar assistências e outras coisas. Earth percebe que não era um bom momento para receber penalidade de morte, já que em breve todos vão subir seus níveis com essa atualização. E assim, ele treina bastante para adquirir a habilidade de ferreiro, podendo melhorar seus ataques, como fabricar uma flecha bem mais eficiente contra a formiga pedrosa. E assim, depois de um certo trabalho, Earth consegue sua flecha de ferro com o formato triangular de ataque 6. Mas depois de mais algumas alterações, ele finaliza com uma ponta em formato de maçã, aumentando o ataque da flecha para 8. Em seguida, ele decide fazer um equipamento para melhorar seu poder de chute, porque além de ser um ataque bem fraco, ele não era eficiente com inimigos que conseguem dar dano de retribuição. Então, depois de pensar um pouco, Earth decide colocar espinhos nas solas do seu sapato e lâminas nas laterais. Depois de colocar a mão na massa, ele começa a ver o resultado do trabalho e um outro jogador, chamado Black, pergunta o que ele estava fazendo. Então, depois de mais algum tempo, os dois veem o resultado final e Black admite nunca ter visto um item auxiliar para chutes. Outros jogadores também veem aquele item achando bem criativo aquela arma-sapato. Em seguida, Earth vai comprar uma corda de arco na mão da Mium, que acha o novo sapato dele algo tenebroso para um cozinheiro. Depois, ele vai em busca de um arco novo, estando disposto a melhorar ele agora que já estava no nível 30 dessa habilidade. Ele analisa suas três opções, refletindo primeiro sobre o arco curto, que é fácil de usar, mas tem um alcance baixo, o que ele descarta já que era péssimo em lutas de curta distância. Então, ele analisa o arco longo, que já tem mais alcance e potência, porém demorava muito tempo para ser puxado, o que não era bom quando ele estivesse jogando sozinho. Com isso, sobra para Earth o arco de caça, que é bom em termos de tamanho e alcance de tiro. E assim, ele consegue se especializar indo para o nível 1 daquela habilidade mais avançada. Depois de tudo pronto, Earth nomeia sua nova arma como o arco composto de caça em X. E ao testar ele, percebe a melhora da sua arma, se despedindo da antiga, que apesar de ser inferior à atual, tinha sido bem útil para ele até aquele momento. Então, agora que já tinha se aperfeiçoado, ele vai atrás de uma formiga pedrosa. E depois de combinar a magia de vento com o arco, ele derrota aquela inimiga dando dois disparos. Em seguida, ele continua caçando mais insetos, conseguindo ter sua vingança. Além de muito, o exoesqueleto de formiga, que serve para produzir uma armadura leve. Ele leva o material para Mium, já que ela é uma artesã de armaduras. E depois, o jogo avisa que o baile com as fadas está prestes a começar, sendo que a primeira parte daquela etapa era justamente cada um receber uma fada auxiliar. Earth, então, recebe o seu cristal de contrato onde vinha a sua fada. Ele torce para conseguir uma que seja de vento para combinar com sua habilidade. Porém, ao dar início ao ritual, o cristal se quebra, mas nenhuma fada aparece, deixando o cara frustrado. Nesse momento, ele recebe uma ligação do Zuei pedindo para ele se encontrar com a turma. Chegando lá, ele mostra o resultado do seu cristal e pergunta se isso aconteceu com o Zuei. Porém, ele mostra que estava com sua fada. Assim como todo o resto do pessoal, com cada um tendo recebido um bichinho. Ou seja, Earth era o único que ainda não tinha uma fada. Para animar o cara, Millie diz que ele não deve desistir, porque eles estavam apenas na primeira parte da missão. E como o cristal ainda não desapareceu, deve significar que ainda tinha uma outra chance dele fazer o contrato. Ela diz que provavelmente deve ter algo na segunda parte da missão e isso anima Earth a manter as esperanças. Porém, eles ficam sem entender porque suas fadas gostaram tanto dele e ficam um pouco enciumados com aquilo. Earth acha todas elas bem fofas e torce para que consiga logo a sua própria fada. Alguns dias depois, Earth continua atraindo as fadas para perto dele, mesmo sem ter a sua própria fada, já que seu cristal de contato tinha se quebrado. Ele brinca com uma das fadas e depois de um tempo decide dar uma olhada na sua ficha. Então ele vê que suas habilidades subiram, sendo que agora dava para ter habilidades superiores para ganhar ainda mais formas de lutar. Em seguida, Earth vai para sua primeira exploração em uma masmorra. Ele caminha pela escuridão da caverna, se lembrando de ter explorado lugares como aquele quando era criança, se divertindo por poder estar vivendo essa experiência novamente, graças ao jogo. Porém, nele ainda era mais emocionante. De repente, em um local mais escuro, Earth se depara com uma aranha gigante. Ele acerta a criatura com uma flecha e em seguida lança vários ataques de magia de vento, mas a aranha resiste. Então ele tenta dar um golpe, mas acaba acertando sua cabeça no teto da caverna. Porém, ele se recupera e rapidamente prende a aranha com uma corda e dá um chute, conseguindo acabar com ela. Ele comemora a vitória, embora sua cabeça ainda estivesse doendo pela pancada. Nesse momento, várias fadas das trevas aparecem e Earth percebe que elas queriam que ele a seguisse. Então Earth vai atrás das fadas usando uma habilidade nova chamada Estabilizar Centro de Gravidade, para conseguir passar pelo caminho sem cair. Depois ele percebe que finalmente chegou no local que elas queriam, porque todas as fadas estavam reunidas em um só lugar. Ao olhar para onde elas estavam, Earth tira a pedra que estava na frente, conseguindo encontrar uma porta secreta onde tinha um baú. Ele fica animado por estar na fase do jogo de explorar, e ao abrir a caixa vê um anel antigo. Apesar de não saber o que ele faz, Earth decide guardar. Ele agradece as fadas por ter ajudado ele a encontrar o item, quando recebe uma notificação do jogo, avisando que a segunda parte do baile das fadas vai finalmente ser anunciada. Então Earth vai para a cidade onde o jogo anuncia que o nome dessa segunda parte do evento se chama Batalha com as Fadas. Porque após participar de batalhas e lutas PVP, as fadas vão poder evoluir e tomar uma nova forma. Porém o jogo deixa claro que isso só vai acontecer se o jogador lutar com diferentes pessoas, informando que essa é uma ótima oportunidade para eles conhecerem outros jogadores. Além disso, o Top 16 do PVP serão convidados para o torneio e o jogo vai dar prêmios especiais para os vencedores. Outra novidade que vinha com as atualizações, são os títulos e destaques que os jogadores vão receber conforme seu estilo de jogo. Eles também informam que aqueles que não conseguiram suas fadas, como Earth, vão poder reparar seu cristal de contrato com um PVP especial. Sendo que daquela forma, além de ter sucesso garantido, ainda possuem uma maior chance de conseguir uma fada rara. O jogo também diz que a partir de agora as fadas vão ter auto-identidade e com isso vão começar a agir de forma diferente. Depois do anúncio, todos os jogadores começam a conversar sobre as novidades, afinal elas eram muitas. Earth percebe como todos estavam bem animados com as mudanças, mas fica com medo de os jogadores começarem a perturbar os artesãos que não curtem PVP. Porém mais tarde, ele se encontra com Black que explica que aquilo não vai ser um problema para eles. Porque todos os artesãos concordaram que qualquer jogador que incomodar eles ou tentar forçar uma luta, eles devem avisar para todos. Ou seja, eles vão ficar em paz, porque nenhum jogador era burro para querer virar inimigo de uma guilda inteira. Black então pergunta se Earth já tinha visitado a cidade nova que tinha sido descoberta recentemente. A cidade se chamava Nexia e ela tinha um portal de teletransporte, então dava para ele voltar quando quisesse. Black explica que os jogadores mais sérios de PVP estavam se reunindo para lutar lá e Earth pergunta se Black não vai batalhar. Porém ele responde que ser um artesão combina muito mais com ele e por isso ele vai deixar a luta para outros jogadores. Earth pensa que de fato existem várias formas de apreciar um evento como aquele e pensa como ele vai aproveitar. No dia seguinte, Earth decide olhar os títulos adicionais para ver qual ele recebeu. Isso chama a atenção dos outros jogadores, porque todos esperavam que Earth conseguisse um título raro. Então ele descobre que recebeu o título de Aliciador de Fadas, que fazia todas as fadas amar ele, o que explica bastante coisa. Earth não gosta nem um pouco do seu título, porque ele chamava muita atenção. Porém ele só podia ser removido ao lutar em um PVP especial durante o evento. Por conta disso, Earth pede para um jogador lutar com ele. Uma garota chamada Rona escuta seu pedido e envia para ele uma solicitação de luta. Ela já tinha ouvido falar do Earth, porque também fazia parte do grupo Blue, a guilda dos Way. Rona diz que sempre quis conversar com ele, porque o garoto luta com chutes e ela luta muito usando artes marciais. Earth agradece por Rona topar lutar contra ele, mas de repente sua fada, que é uma ave, voa para o seu ombro. Rona estranha porque geralmente a ave era bem tímida. Porém ela tinha gostado tanto do Earth que se recusa a lutar contra ele, provando para todos que de fato ele é um aliciador de fadas. Isso deixa Rona com ciúmes porque sua fada nunca nem tinha demonstrado o que sentia para ela, e já se soltou toda com ele. Enquanto Earth fica ainda mais desesperado para lutar com alguém. Porém, para o seu azar, aquela situação se repete várias vezes, com todas as fadas recusando a lutar contra ele. Mais tarde, Rona liga para Earth para pedir um favor e ele rapidamente adivinha o que ela queria. A garota estava querendo pedir para Earth cozer alguma coisa para sua fada comer, porque ela não estava querendo se alimentar direito. Assim como as fadas de outras dezenas de jogadores que queriam a mesma coisa que ela. Tudo começou porque Earth encontrou com um jogador que contou que estava com dificuldades para alimentar sua fada com um pão que era vendido pelos NPCs. Afinal, o pão era realmente bem ruim. O jogador pediu para ele cozer algo para sua fada, já que esse Earth conseguia fazer algo tão delicioso como seu bife. Também podia cozer alguma coisa gostosa para as fadas. Mas por Earth ter topado ajudar o cara, a notícia se espalhou e agora ele estava tendo que cozer para uma fila de gente, tendo até que limitar três bolinhos por pessoa. Mas depois de um tempo, seu serviço diminuiu e ele conseguiu terminar todos os pedidos, graças a Rona que ajudou conseguindo outros cozinheiros para preparar a comida de fada. Ela então pergunta o que ele está pensando em fazer agora que seu serviço terminou. E Earth responde que cozerou por muito tempo e por isso quer fazer algo diferente. Então Rona convida Earth para ir até a Cidade Nova com ela. E assim os dois usam o portal para chegar rapidamente até a Cidade Nexia, onde imediatamente eles veem um local onde as lutas dos PVPs estavam acontecendo e decidem assistir. Um dos jogadores que estava lutando tinha uma fada de ave, assim como Rona. E outro tinha um lobo e Earth e Rona percebem que o lobo estava agindo um pouco estranho. Assim que a luta começa, os dois jogadores se enfrentam, mas quando o dono da fada de lobo pede para ele atacar, a criatura nega seguir seu comando. Com isso, o adversário aproveita para atacar com a ajuda da sua fada e consegue obter a vitória. Earth então entende o que estava acontecendo. Ele explica para Rona que aquele jogador do lobo é um escravagista de fada. É como os jogadores estão chamando aqueles que usam as fadas de forma abusiva. Como quando alguém bate ou fala de forma rude com elas, sendo que isso fazia elas pararem de obedecer os comandos. O jogador fica com bastante raiva do lobo, gritando com ele de forma agressiva. Earth pensa que a situação vai ficar pior. Porque se lembra de um vídeo que assistiu de um escravagista de fada que abusou tanto dela que, como penalidade, ela evoluiu drasticamente e o jogo forçou uma luta entre eles, sendo que depois da luta, o jogador perdeu o contrato com sua fada. Porém, o jogador do lobo controla sua raiva e Earth deduz que ele sabe muito bem o que acontece se perder a paciência com ele. Rona diz que não sabia de nada sobre aquilo. Earth então explica que penalidades assim eram bastante comuns em jogos antigos. E apesar dos jogos atuais pegarem mais leve com os jogadores, aquele optou por um ar mais semelhante aos jogos antigos. Earth então pensa que já tinha jogado muito naquele dia e se despeje da Rona. A garota agradece novamente pela comida da sua fada e depois de se despedir, ele se desconecta do jogo. Ele pensa que enquanto alguns jogadores cuidavam muito bem das suas fadas, como a própria Rona, outros já preferem por algum motivo agirem de forma violenta com elas. Porém, era algo que dependia de cada um. Mas quando Earth volta a jogar o jogo no dia seguinte, ele fica surpreso porque o jogador que tinha a fada lobo aparece pra pedir ajuda pra ele. Já que Earth possui o título de aliciador de fadas. Ele pede conselhos pra conseguir se reconciliar com o lobo, porque alguém tinha visto o vídeo do jogador que foi atacado pela sua fada depois dela chegar ao seu limite. E ele não queria que o mesmo acontecesse com ele. Enquanto o lobo lambe sua cara, Earth pergunta porque o jogador tratou ele de forma ruim. O cara explica que ele não sabia como tinha que agir com as fadas e por isso assistiu vídeos de outros jogadores. Mas todos os vídeos mostraram eles agindo daquela forma, como se as fadas fossem feras de circo. Por isso ele pensou que tinha que ir pelo mesmo caminho desses jogadores, mas percebeu que errou quando chegou a segunda etapa da atualização, que fez com que as fadas tivessem uma mudança de comportamento. Ele explica que depois disso, a fada parou de escutar ele e como tentativa de fazê-la voltar a obedecer seus comandos, ele acabou batendo nela várias vezes, o que só piorou a situação. O cara admite que não deveria ter agido daquela forma e implora pra Earth ajudar ele a encontrar alguma solução, chegando até a oferecer pagar pela ajuda. Porém, Earth fala que não quer receber nada em troca, pra não fazer disso um hábito. Earth então diz que ele só tinha que tratar sua fada bem, cuidando dela como uma amiga, aconselhando ele a passar a fazer tudo junto com sua fada, como descansar, comer e lutar, sempre agradecendo ela pelo auxílio e ajuda com as lutas. Ele diz pro cara que quando ele passar a cuidar da sua fada, ela vai voltar a ser obediente. Então o jogador lembra que Earth é um cozinheiro que faz comida de fada e pede pra ele fazer algo pro seu lobo pra ele conquistar a fada através da comida e Earth topa ajudar. Então Earth prepara alguns cara água e de coelho de chifre pro lobo. Depois de pronto, o cara pega um e aproxima da sua fada com bastante receio. Afinal, ela não tava nem um pouco feliz com ele. Porém, depois de cheirar bastante o bolinho, a fada decide comer ele, fazendo o jogador ter uma abertura pra se aproximar. Com isso, a fada volta a confiar nele e o jogador fica emocionado por finalmente ter conseguido reconquistar a fada, agradecendo Earth pela sua ajuda. O garoto fica feliz por ter ajudado e começa a aceitar melhor seu título. Porém, ao se despedir deles, um senhor chama por Earth. Ele se apresenta dizendo que se chama Silver e pede pra conversar com ele em um local mais privado, onde não tenha ninguém por perto. Durante a noite, Earth decide ir até uma cabana isolada pra conversar sós com Silver. Ele nota como os equipamentos de Silver são todos de primeira qualidade, e chega à conclusão que ele deve ser um dos melhores jogadores no ranking atualmente, e que também é um jogador hardcore que investe muitas horas no jogo. Silver então se senta e diz a Earth que será bem direto e pergunta se ele já vê um homem chamado Glad. Earth pensa por alguns segundos, mas diz não ter visto ninguém com esse nome. Silver se tranquiliza um pouco e diz que Glad estaria atrás do jogador que possui o título de Aliciador de Fadas, o título que Earth possui. Earth então pergunta a Silver quem é esse Glad, e Silver responde que era um membro fixo do grupo dele, um jogador que tinha problemas de comportamento, mas por ser um tanque muito habilidoso, ficava com espaço no grupo. Earth então reconhece que se Silver tá contando isso como algo do passado, significava que Glad não era mais parte do grupo. Silver conta que Glad se tornou arrogante demais e começou a menosprezar os outros jogadores. Porém, tudo piorou no começo do evento das fadas, e que Glad foi o único do seu grupo que não conseguiu fazer contrato com uma fada. Assim como o próprio Earth também não conseguiu, isso fez Glad se frustrar e começar a descontar seu ódio em todo o mundo. E como Silver era o líder do grupo, sua única escolha foi banir Glad. Silver então convoca sua fada pra continuar a conversa. Ele fez contrato com uma fada valquíria da luz, que é extremamente forte e tinha uma forma perfeita de humanoide. Silver continua a história dizendo que tudo que tentava fazer pra conselar Glad só deixava ele mais bravo. Até que finalmente, na última atualização do jogo, Glad conseguiu outro cristal e isso permitiu firmar um contrato com uma fada conhecida como Raposa das Trevas. E desde então, Glad tá desafiando diversos jogadores pra PVPs especiais a todo momento que pode. Earth percebe que mesmo como uma fada, Glad ainda sente a humilhação de antes e por esse sentimento estaria fazendo isso. Silver concorda dizendo que provavelmente Glad quer mostrar seu poder no campeonato, que acontecerá no último dia do evento das fadas. Avisando Earth mais uma vez pra tomar cuidado pra não se envolver com ele. Earth agradece o aviso e Silver então diz que vai ter que resolver e dar um jeito em Glad durante o campeonato. Silver se retira com sua fada e deixa Earth pensando que é perigoso acreditar em uma história em que só se conhece uma versão. Mas mesmo assim, decide que é melhor tomar cuidado. Ele então decide caçar monstros, porque assim ele poderia continuar jogando em segurança. Já que é contra os termos do jogo um jogador desafiar alguém pra uma partida PVP, enquanto outro jogador tá lutando contra monstros. Ou seja, mesmo que Glad esteja realmente atrás dele, basta só Earth ficar caçando monstros pra ficar seguro. Então ele usa o seu arco pra dar uma flechada no meio da testa de um urso selvagem. Mas isso não derrubou o animal de primeira, porém deixa ele raivoso. Enquanto o urso corre na direção de Earth, ele decide usar sua nova técnica, chamada de Mirror Arrow. Que permite criar duas cópias de si mesmo, fazendo as cópias atirarem junto com ele. Conseguindo assim um efeito de três ataques juntos. Porém o urso continua vivo, fazendo Earth usar seu chicote pra prender suas patas e puxar ele pro chão. Ele então finaliza o oponente com seu chute. Depois de terminar a luta, ele percebe que é muito difícil eliminar um urso sozinho. Mas mesmo assim, decide continuar com essa estratégia. Earth então percebe que conseguiu pontos suficientes pra melhorar suas habilidades. E decide melhorar seu golpe de chute. Aprendendo uma nova técnica, chamada Sliding Charge. Que permite acertar o inimigo com uma investida, ou fugir rapidamente do perigo. Sendo essa sua primeira técnica de chute. Depois, Earth decide ir em busca de minérios das minas próximas à região de Nexia. Pra pegar alguns materiais de boa qualidade. Porque seu objetivo é fazer a sua metal leve pra melhorar seus equipamentos. Porém, durante seu trabalho de mineração, ele acaba acertando uma pepita de minério explosivo. Rapidamente, ele avisa todos que estão próximos pra se protegerem. Enquanto cuidadosamente guarda o metal explosivo. Depois de resolver o problema, Earth pede desculpa pros outros jogadores. Que agradecem por ele ter avisado e por ter impedido a explosão. Porque ela pegaria uma área muito grande. E se eles recebessem um dano fatal, voltariam pra cidade. Depois de pegar os minérios, Earth vai até Black e pede pra usar sua forja emprestada. Ele então vira a noite inteira, criando uma ponta de flecha retorcida. E depois de muitas horas, ele finalmente consegue uma flecha que causa sangramento no alvo que acertar. Com o restante do metal, ele decide fazer um chicote de aço flexível. Que também consegue causar efeito de sangramento. No dia seguinte, Earth vai pro porão da sala de processos. Onde ele faz testes com o minério explosivo que tinha achado. Mesmo sabendo que será algo difícil, porque aquilo tudo envolve uma área de conhecimento que não é seu forte. Mas pelo menos Earth fica tranquilo. Porque naquela sala, ele não arriscaria a vida de mais ninguém caso algo desse errado. O que permite que ele teste à vontade suas misturas usando sua habilidade de herbalismo. No final das contas, Earth consegue três misturas A, B e C. Ele então vai pra uma área deserta pra testar a força das explosões. Pegando o primeiro frasco com a mistura A e arremessando ela longe. O frasco se quebra no chão, mas nada acontece. Earth então arremesse o frasco com a mistura B. Que ao se quebrar, causa uma enorme explosão que destrói uma grande área e acaba com 80% da vida de Earth. Ele decide guardar essa mistura pra casos extremos. Em que talvez precise se sacrificar pra abater o monstro. E nomeia aquela mistura como óleo infernal da mina. Por conta dos danos, Earth precisou beber uma poção pra se curar. Depois ele arremesse o último frasco com a mistura C. Que ao se quebrar, causa uma leve explosão. Exatamente o que Earth estava buscando. Ele então nomeia a mistura C de óleo fortificado. Em seguida, Earth vai até o campo pra testar a sua nova mistura. Lá ele avista um grupo de três ursos selvagens. Ele começa jogando nas criaturas o óleo fortificado. Depois, Earth ataca com suas outras habilidades usando suas flechas. Magias de venta e seu chicote. Isso faz com que a batalha seja muito mais fácil. E conseguindo derrotar os três ursos de forma rápida e efetiva. Porém, Earth reconhece que não deve ficar dependendo de itens consumíveis. Senão, suas habilidades não irão melhorar. Ele então chega no nível 50 com o arco de caça e com a magia de vento. Ganhando duas habilidades. A Gatling Arrow e Fly. Que permitem desbloquear uma outra habilidade secreta. Chamada arco eólico. Sendo uma mistura das habilidades de arco e magia de vento. Porém, ela impossibilitaria de conseguir habilidades avançadas de arco de caça e magia de vento. Mesmo assim, Earth decide pegar essa nova habilidade. Depois, ele decide testar suas duas novas habilidades. Descobrindo que a Gatling Arrow permite que ele atire em sequência. Embora ele consiga disparar somente duas vezes no seu atual nível. E a Fly permite que ele use a magia de suporte de vento que possibilita pular alto. Mais tarde, Earth decide levar seus materiais de caça para a cidade. E encomendar uma capa com o couro de urso que conseguiu. De repente, aparece um anúncio para os jogadores. Informando que foram concluídos os cálculos de pontuação. Para decidirem os participantes do campeonato PVP do evento das fadas. Nesse momento, Zoe e Millie aparecem. Eles comentam com Earth que provavelmente ninguém do grupo deles conseguiu ser um dos 16 jogadores selecionados. Porque nenhum deles se dedicou muito nas lutas PVP. O jogo disponibiliza a lista dos selecionados. E os três percebem que os dois jogadores se sobressairam pela quantidade de vitórias. Sendo eles Silver e Glad. Earth fica preocupado com a relação dos dois. Mas ao mesmo tempo, não consegue conter a vontade de ver eles lutando. Vários jogadores então voam ao servidor do campeonato para acompanhar de perto as lutas. Da arquibancada da arena, Earth, Zoe e Millie aguardam as lutas começarem. Earth usa sua habilidade de visão e consegue ver outras duas pessoas que possuem o mesmo título que ele. O que o deixa tranquilo por não ser o único aliciador de fadas. E assim as lutas começam e ele percebe que as fadas vencedoras estão absorvendo a energia das fadas que perderam. Algo que não acontecia durante o PVP comum. Depois de um tempo, chega o tão esperado momento da batalha final. Silver e Glad sobem na arena para finalmente se enfrentarem. Earth, que já imaginava que a final seria entre os dois, está acompanhando tudo com um olhar atento. Dentro do ringue, Silver diz a Glad que sentia que precisava corrigir ele pelos erros que cometeu. E a forma de fazer isso seria destruindo ele. Glad escuta isso e não recua. Ao invés disso, fica animado e se prepara para lutar. A batalha começa e Silver logo avança com seu machado para cima de Glad. Que responde dizendo que já conhecia aquele truque de Silver. Graças às várias vezes que havia assistido Silver lutando. Ele sabia que a estratégia do velho era ir para cima do inimigo com seu machado para tentar desestabilizar seu oponente. O truque não funciona e Glad então parte para o ataque. Enquanto sua fada raposa das trevas luta contra a fada valquíria da luz de Silver. Impede igualdade. Silver então vê uma abertura e tenta acertar Glad com seu golpe Moon Crescent. Mas Glad desliza para trás rapidamente usando Wind Boost. Que é uma magia de vento. O que surpreende Earth por não saber que Glad era um usuário de magia de vento. Glad aproveita que Silver ainda está no ar graças ao golpe que errou. E o acerta com um golpe em cheio seguido por um poderoso ataque da sua fada raposa das trevas. Fazendo assim com que Glad se torne o campeão da competição. Ao absorver a energia da valquíria de Silver. A raposa das trevas evolui se tornando uma raposa humanoide. Ela diz que se recusa a obedecer Glad a partir de agora. Porque não tem mais a intenção de ficar ao lado dele. Glad fica sem entender nada. Então a raposa começa a explicar que o propósito daquele evento era selecionar o próximo governante das fadas. Elas receberam uma profecia que dizia que o rei deveria ser forte e entender da arte da guerra. O que não era costume das fadas porque elas são criaturas pacíficas. Por isso elas se juntaram aos humanos que são mestres da guerra para conseguir essa experiência. Fazendo então com que a raposa tenha conseguido a experiência necessária para ser essa governante. Glad então pergunta se ela vai descartar ele agora que não precisa mais dele. Ela diz que as outras fadas não devem se afastar. Mas ela vai. Porque o contrato dos dois estava acabado. Já que tudo que Glad queria era usar a fada como uma ferramenta de vingança. Da mesma forma ela usou ele para vencer o campeonato. Mas mesmo assim ela diz que Glad vai receber uma recompensa em dinheiro além da premiação do campeonato. E que ela vai permitir que ele faça um contrato com uma fada que fosse tão forte quanto ela era antes de evoluir. Porém Glad recusa a proposta. Desafiando a raposa para um combate. Ela aceita dizendo que se ele vencer ela vai voltar a ser obediente a ele. Mas se perder ele não receberá nenhum dinheiro nem um bônus. Eles começam o combate mas logo Glad apanha feito um condenado. Provando que a raposa agora estava num nível muito acima do que ele poderia aguentar. Após vencer a raposa diz que existem três pessoas que merecem uma recompensa. Trazendo até ela Earth e os outros dois jogadores com o mesmo título que ele. A fada explica que os dois foram os únicos que se recusaram a lutar usando as fadas. Por isso como prêmio ela permite que as suas fadas consigam evoluir. Já para o Earth que não possuía fada nenhuma recebe uma outra proposta. Ela diz que ele poderá lutar uma vez com ela. O que deixa Earth completamente confuso sem saber se gostou ou não da sua recompensa. Agora que restou apenas o Earth. A fada rainha sugere que ele batalhe com ela ali na arena de combate. O garoto fica confuso e a fada diz que como ele ficou o evento inteiro sem uma fada. Ela gostaria de garantir uma recompensa melhor. Então eles lutariam e independente do resultado ela doaria parte dos seus poderes. Earth aceita o desafio e todos presentes na arena aguardam ansiosamente por essa luta. Ele se prepara para o combate organizando seus itens e planejando o melhor jeito de ganhar. Não seria nada fácil pois como foi possível ver na luta anterior. A fada rainha tem o domínio de magias muito poderosas como o High Explosion. Ele tem um pouco de vantagem porque já tinha visto seu estilo de luta. Além do fato de que dificilmente ela já teria lutado contra um arqueiro antes. Porém isso não seria o suficiente por conta das suas habilidades ruins. Além disso ele não poderia alongar a luta porque a fada ia poder se adaptar rapidamente. Sendo assim ele chega à conclusão que o único jeito de ganhar seria jogando sujo. A fada pergunta se já está pronto e ele responde que sim. O combate se inicia e o dom azul da arena se levanta. Assim que o relógio marca o início o arqueiro se movimenta e usa seu sliding charge para se distanciar da oponente. Já em uma distância razoável ele utiliza seu arco e atira uma flecha com 70% da sua força. Apenas para iniciar e testar as habilidades da fada rainha. Quando ele dispara a fada usa o intercutter para cancelar o ataque do arqueiro e tirar a força da flecha. Ele pensa que talvez se usar a força total consiga acertá-la. Porém sem muito tempo para pensar a fada lança o Fire Lens e Earth precisa desviar desse ataque feito de flechas de fogo vindas de cima. Enquanto ele se esquiva atira uma flecha que atravessa o ataque da fada e acerta ela bem no ombro anulando sua magia. Na arquibancada os amigos olham aquilo empolgados e ficam impressionados com a velocidade e poder de Earth. A fada rainha percebe que continuar a luta naquela distância seria muito desfavorável para ela. Então usa sua habilidade Wind Booster, avançando em alta velocidade até Earth, a fim de se aproximar do adversário. Porém a fada não contava que o arqueiro já esperava por esse movimento, porque já tinha visto isso na luta contra Glad. Sendo assim, quando a fada está prestes a lançar seu choque, Earth rapidamente se esquiva para a horizontal e quebra no ar um de seus frascos com uma poção da morte. Essa poção feita a partir da erva de asfixia produz uma névoa roxa tóxica que atrapalha a fada e não a deixa conjurar nenhuma magia. Com isso, Earth ganha tempo para jogar outras poções explosivas. A fada reconhece que foi um erro não ter restringido o uso de itens. E Earth afirma que humanos fracos como ele precisam pensar bem em como derrotar alguém tão mais forte. Em seguida, ela conjura a habilidade Earth Wall, se protegendo de qualquer ameaça, porém também sem conseguir atacar. Então Earth desaparece e seus amigos notam que ele utilizou sua habilidade ocultação. Dentro da sua defesa de pedra, a fada fica esperando um ataque de Earth. Mas ele se mantém sem fazer nada. Ela não é capaz nem de ao menos sentir sua presença e imagina que ele está aguardando o tempo da sua magia acabar. Então pra surpreender, a fada decide fazer um movimento de ataque. Assim que sua magia acaba e ela fica exposta novamente na arena, golpeia com sua varinha já pronta, porém não enxerga ninguém. Sem perceber, Earth aparece em suas costas e prende ela utilizando seu chicote de aço. O arqueiro então inicia a sua sequência de ataques, começando com Sliding Charge pra desestabilizar ela, indo diretamente nas pernas e derrubando a fada amarrada. Em seguida, utiliza sua habilidade Gatling Arrow, acertando um combo perfeito de 6 flechas, causando Stump. Sem descanso, ele lança Mirror Arrow. E com a ajuda de outros dois clones conjurados, juntos, eles realizam um ataque triplo que se soma ao combo anterior, agora contabilizando 9. Depois utiliza Twin Fanged Arrow, acertando a fada mais vezes e aumentando seu combo pra 12. E pra finalizar, usa Flay pra ganhar altura e terminar seu ataque com Wind Boost, aumentando o dano de todos seus ataques anteriores. Sem acreditar, a fada rainha é derrotada e Earth é o vencedor. Todos presentes na arena que estavam assistindo a luta, aplaudem o arqueiro e ele fica surpreso, porque até tinha esquecido que tava sendo visto por tanta gente. Seu plano de passar despercebido no jogo não tava indo bem, então ele pensa em fugir. Porém, a fada parabeniza Earth e reconhece que seu excesso de confiança fez ela subestimar o garoto. Depois da luta, ela aprendeu uma lição importante. Como Earth ganhou, chegou a hora da sua recompensa. A fada pede pra que ele lhe entregue seu cristal de contrato quebrado e a base para o anel da fada rei. Ele fica confuso sobre o anel, mas lembra ser o item que encontrou anteriormente. Assim que a fada rainha pega o cristal, nota que já existem 5 luzes dentro dele. Isso mostra como Earth era realmente especial. Como seu presente pessoal, a fada concede mais uma luz, totalizando 6 no cristal. Então ela funde os dois e transforma eles em um anel com uma pedra verde. Ela tenta colocar o anel no dedo anelar da mão esquerda de Earth, mas ele resiste e pede pra ter calma. A fada pergunta qual o problema e ele questiona porque ela tá colocando o anel em seu dedo de compromisso, não querendo esse suposto casamento. A fada insiste e eles ficam nessa briga de mãos, até a fada se cansar e usar seu poder Firearm, ganhando força e finalmente colocando o anel à força no dedo de Earth. Ele reclama que isso não era justo, mas ela não tá nem aí. Ela pede pra que ele cuide com carinho, enquanto ele tenta arduamente tirar a joia que não sai de forma alguma. Quando ele olha os status, descobre que aquele era o anel da 87ª Fada Rainha, um item único em todo o mundo, que continha o poder de 6 fadas elementais. Quem usá-lo pode fazer a passagem para o reino das fadas, e pra tristeza de Earth, ele não poderia ser desequipado. A fada então se despede de todos e volta pro seu reino, desaparecendo da arena. Todos aplaudem, muito satisfeitos com o evento, elogiando como foi divertido, tendo até mesmo um pouco de comédia romântica no fim. E assim, o primeiro grande evento do One More Free Life Online, o baile com as fadas, termina. Depois do evento, algumas coisas mudaram naquele mundo. A batalha de Earth com a Fada Rainha entrou no site oficial do jogo e ficou muito popular, mudando a forma como os jogadores enxergavam a magia de vento e arco a partir dali. Por conta disso, muitos jogadores ficaram inspirados em utilizar esse estilo de jogo. Mesmo tentando evitar, Earth acabou ficando conhecido. Por conta disso, decide evitar chamar ainda mais a atenção e vai curtir seu jogo escondido. Porém, existia uma companhia que ele não poderia evitar. Com o poder do anel, a Fada Rainha aparece no meio da jogatina de Earth, usando o anel como um portal. Ela diz que veio dar muito amor pra Earth, já que ele tá tão solitário sem nenhuma fada. Ele fica bravo e acerta a fada com um leque na cabeça, pedindo pra que volte pro seu reino e o deixe jogando sozinho. Ela reclama que a vida de rainha é muito difícil e quer um tempo pra relaxar um pouco. Parece que os dias de jogo pacífico dele acabaram. Earth anda pela vila e todos reparam nele, comentando coisas como o fato de ele ser o marido da Fada Rainha em suas roupas. No meio disso, um homem tenta chamar Earth pra conversar, mas ele o ignora, com receio que ele queira intimidar. Ele insiste pra que o arqueiro olhe, mas ele segue seu caminho sem desviar o olhar. Ele se sente muito tenso na cidade, então acha melhor ir caçar. Mais tarde, Earth pede pra que a Fada Rainha explique como funciona a magia Prince Nova, uma habilidade que apenas quem tem um anel pode usar. Ela responde que ele mesmo terá que descobrir a prova. Na floresta, ele prende um urso com seu chicote de aço e conjura a magia, pedindo pra que as fadas atendam seu desejo. Durante a conjuração, ele oferece parte da sua mana pra governanta das fadas pra que ela lhe conceda o poder. Então um círculo delimitando a área do efeito surge e ele posiciona o urso bem ao centro. Então ele finalmente ativa seu encantamento Prism Nova, que cria uma bola de luz sobre a área marcada, atingindo um alvo e transformando tudo ali dentro. Ele testa o encantamento várias vezes em outros ursos e descobre que essa habilidade possui um efeito aleatório. Mais tarde, enquanto Earth tá cozinhando, a Fada confirma e diz que muitos estados podem ter efeito, sendo os mais raros paralisia e petrificação. Além disso, o tempo de intervalo é longo, então ele precisa tomar cuidado. A Fada olha pra um dos deliciosos pratos que Earth tá cozinhando e tenta comer um pouco, porém ele bate novamente em sua cabeça com um leque, dizendo que eles são pra venda. A Fada Rainha pede pra que ele deixe ela comer, porque as comidas do reino das Fadas são todas doces, e ela gostaria de degustar outras coisas. Ela faz birra e reclama das obrigações de ser rainha, e que às vezes gostaria que fosse diferente. Então o rapaz que Earth ignorou mais cedo na vila aparece. Ele tá bravo com Earth por não ter conversado com ele. Ele se apresenta como Nazer, um membro da Guilda Arco de Apolo. Ele e os outros membros estão trabalhando pra um grande objetivo, a salvação dos arqueiros oprimidos. Ele acha que Earth sofre por ser excluído e não estar em nenhuma guilda, mas o arqueiro nem se importa e até mesmo se distrai arrumando seus equipamentos de cozinha enquanto ele fala. Nazer, todo orgulhoso e convencido, oferece uma vaga em sua guilda, dizendo que ele pode entrar no menor rank. Earth termina de juntar seus equipamentos e agradece o convite, mas recusa e vai embora junto com a Fada, deixando Nazer pra trás sem entender nada. Os dois chegam na cidade e montam a barraca pra vender as comidas que Earth preparou. A Fada não quer ir embora e Earth decide que ela pode levar a comida, contanto que ela o deixa em paz pelo resto do dia. Ela fica contente e ele transfere os alimentos, então ela volta pro reino das Fadas. No dia seguinte, ele chega no ferreiro e encontra um monte de aprendizes. Ele questiona Blacks e ele responde que agora era um jogador de destaque. Todos queriam assistir ele trabalhar em suas armas, já que não tem outro jeito e ele concorda com todos assistirem. Primeiro, Earth melhora seu arco composto de caça em X. Ele troca o arco que já tá desgastado e também muda de material, escolhendo uma madeira de melhor qualidade. Pro reforço, ele usa metal leve ao invés de ferro. Pros seus sapatos com lâminas, ele também troca o material, utilizando metal leve pra aumentar a defesa e estabilidade ao cair no chão. Pra fazer os cravos, ele utiliza a torção que aprendeu a fazer nas flechas, aumentando assim seu poder de ataque. Por fim, o mais importante, a lâmina. Ao invés de colocar na lateral, ele adapta elas pra frente do sapato pra assim, seus chutes causarem tanto dano de frente quanto com a sola. Além disso, agora elas são removíveis, facilitando a troca. Depois das mudanças, ele experimenta e realiza uma demonstração na frente de todos e recebe muitos aplausos. Todos parecem impressionados com suas habilidades, porém ao invés de ficar contente, ele acha que seria melhor se todos achassem que ele fez algo esquisito. Earth então vai até uma comerciante pra comprar o último item, uma capa de pele de urso. Ele fica impressionado com a pontuação alta do item. Como ele foi quem trouxe o material, a comerciante compra o valor barato, como prometido. Ele agradece, afinal aquela capa valia bem mais. Então a mensagem da mestra da guilda Arco de Polo, Ayami, chega pra Earth. Mais tarde, ele encontra todos os membros do grupo. Ayami se apresenta e diz que todos têm muito prazer em conhecê-lo. Earth pergunta qual seria o assunto de hoje e Ayami se desculpa pelo incômodo que Nazer causou mais cedo. Ela diz que depois da sua batalha contra a fada rainha, não existia um jogador e um amor que não o conheça. Sendo assim, a sua guilda de arqueiros se beneficiaria se ele entrasse. Era assim que Nazer pensava. Além disso, eles também descobriram que ele estava usando o nome de Earth sem autorização pra recrutar novos jogadores. Todos, novamente, pedem desculpas em nome de Nazer. Earth aceita as desculpas e pede pra que todos levantem a cabeça. Ayami conta que uma penalidade já foi aplicada e Nazer foi rebaixado de tenente pra membro comum. Além de não poder mais convidar novas pessoas pra guilda, Earth é compreensível e os dois se entendem sem problemas. Ayami fica muito contente e, pra terminar, elogia a batalha contra a fada rainha. Ela diz que ele é a esperança pra muitos arqueiros e pede pra que continue assim, porque todos têm muitas expectativas. Earth se despede um pouco frustrado porque aquela partida não teve o efeito que ele gostaria. Ele só queria relaxar e aproveitar o jogo tranquilo, mas agora todos o conhecem. As inscrições pra segunda rodada de jogadores estão abertas. Nosso protagonista nota que estão permitindo o mesmo número de jogadores em comparação aos já existentes. E deduz que os novos servidores já foram instalados. Além disso, ouviu dizer que a falta de VR e headset foi resolvida. O que significa que os registros não ficarão abertos por muito tempo. Dentro do jogo, Zoe e Millian encontram o Earth e perguntam como ele vai lidar com o Break Arms, um novo efeito de status adicionado no patch do dia anterior. Earth fica preocupado porque caso fosse atingido por essa habilidade, ficaria incapacitado de segurar sua arma por um tempo. Além disso, o efeito também seria ativado se recebesse mais de 25% do seu HP total em danos aos braços. Earth pensa que pelo menos os outros jogadores não podem roubar sua arma caída, porque ele jogou outro jogo antes e alguém roubou uma arma rara que ele dropou após morrer. Então o jogo faz um anúncio da nova atualização para todos os jogadores. Uma nova masmorra está chegando e seu nome é um desafio dos que partiram. O lugar é gerado de forma totalmente aleatória. Por isso, cada vez que o jogador entrar, será uma experiência completamente nova, equipada com todos os tipos de armadilhas esperando por jogadores azarados. Além disso, existe um limite de uma hora e seu objetivo principal é chegar no décimo andar. Earth fica empolgado com o desafio de uma masmorra gerada aleatoriamente. O jogo apresenta um trailer antecipado para a segunda rodada de registros de jogadores. Nesse trailer, aparece Zwei, que fica muito feliz, e Earth durante sua batalha contra a fada rainha. Mas Earth não fica muito contente com sua participação no trailer, porque se os nove jogadores acharem que os arcos são armas fortes, irão se arrepender ao longo do jogo. Mais tarde, Earth quer estar preparado para o desafio da masmorra, mas para isso ele precisará de um escudo. Ele não conseguirá avançar mais no jogo se sua única defesa for a esquiva, especialmente em uma masmorra apertada e sem espaço para se movimentar livremente. Por isso, ele batalha com diversas criaturas para especializar sua habilidade de escudos, o que também facilita o uso do seu arco. Graças a isso, ele pode coletar materiais ao mesmo tempo. Depois de derrotar alguns monstros, ele vai até o ferreiro para fazer novos equipamentos. Blacks pergunta o que estava fazendo, e Earth responde que pretende fazer um arco novo usando alguns projetos que trouxe do mundo real. Um desses projetos é de um arco de ataque muito alto, mesmo com uma pontuação pequena. Porém, Earth não pretende usá-lo, pois suas flechas custam muito caro. Ele o criou apenas para aprender mais como funciona, porque pretende projetar um arco novo ainda melhor e que não existe ainda. Depois de virar noites, Earth finalmente completa seu projeto e cria um escudo secreto de metal leve, usando exoesqueletos das formigas pedrosas nas laterais para reforçá-lo, e também proteger as partes do seu arco composto que ele colocou na parte de trás. Com isso, o escudo tem um mecanismo secreto que o transforma em arco. Para alternar entre uma função e outra, basta utilizar a empunhadora. Agora mesmo que Earth seja atingido pelo Break Arms, não vai perder imediatamente sua capacidade de atacar a longa distância. Em outro dia, a nova atualização já está disponível para instalação. Por conta disso, o jogo fica lotado de jogadores, todos empolgados com a grande atualização. Muitos ambulantes vendem poções para ajudar na jogatina. Earth não vê a hora de dar uma olhada na nova masmorra. De repente, um grupo de cinco guerreiros coloridos chega para falar com ele. Cada um se apresenta por uma determinada cor e se autonomeia o de gangue dos seis rangerse. Earth fica inconformado por aquela ser uma cópia descarada dos sem tais rangers. Porém, ele nota que ali estão apenas cinco e pergunta onde está o preto. O ranger vermelho responde que ele estava com dor de estômago, e Earth não parece acreditar que aqueles idiotas seriam mesmo rangers, mas acha melhor ignorar. Então, o vermelho diz que estavam procurando outro integrante para completar o grupo e encontrar um Earth. Por isso, ele o convida para irem juntos no desafio da masmorra. Earth considera ajuda, afinal, seria impossível ir muito longe sozinho. Então, o garoto aceita fazer parte do grupo e eles vão juntos. Na masmorra, os rangers estão prontos para avançar, mas Earth manda esperar. Ele usa sua habilidade de detecção de ameaça, e como imaginava, o lugar está cheio de armadilhas. Naquela sala, existem 15 armadilhas e quatro delas são de morte instantânea. Earth diz que é muito comum que heróis caiam nessas armadilhas. E para evitar que todos sejam pegos, ele vai na frente e pede que todos sigam exatamente seus passos. O ranger azul comenta para a rosa que o vermelho tomou a decisão certa ao chamar Earth, apesar de ter ficado preocupado quando colocaram outro membro no grupo. Ao escutar isso, Earth fica contente e surpreso que tenham tomado essa decisão. No fundo, o vermelho comenta que eles tiveram sorte de conhecer o cara que casou com a fada rainha, pois não era possível ele ser fraco. O grupo passa pelas armadilhas e o vermelho diz que a partir dali pode deixar com ele a liderança. Eles seguem e dão de cara com alguns esqueletos soldados. Vermelho diz que os cinco integrantes vão derrotar esses inimigos. Eles vão para o combate com suas armas e derrotam os esqueletos sem muitos problemas. Earth fica impressionado e entende por que chamam eles de heróis. Sendo assim, ele pode se concentrar em encontrar armadilhas. Eles encontram as escadas para o segundo andar, mas ficam preocupados com o tempo, porque demoram 18 minutos para chegar até ali. E isso em um desafio de uma hora é bastante tempo. Earth se desculpa e diz que gostaria de desarmar as armadilhas mais rápido, mas isso é muito perigoso. Os rangers dizem que ele pode ficar tranquilo, porque sabem que aquele era um trabalho difícil. Eles descem para o segundo andar e encontram whites e esqueletos soldados no meio do caminho. A ranger rosa pede para deixar com ela e usa seu poder Glorious Lovely Flash, conseguindo destruir os whites. Porém, aqueles esqueletos soldados podem dissipar o feitiço, diferente dos que eles enfrentaram no último andar. Em seguida, mais whites aparecem, então eles utilizam suas armas e se dividem. Earth, rosa e azul irão ficar com os whites por causa de seus ataques mágicos. E o restante fica com os soldados, atacando com seu dano físico. Como as flechas de Earth tem magia de vento, ele consegue derrotar alguns whites. Após a batalha, eles encontram o caminho para o quarto andar. Porém, já se passaram 40 minutos, porque eles ficaram muito tempo lidando com aqueles monstros complicados. Por isso, não vai ter tempo de chegar no décimo andar. Sendo assim, eles decidem ir até o quinto andar naquela expedição. Mais adiante, Earth chega em uma sala e sente uma sensação terrível, como se o ceifador estivesse acariciando seu rosto. Então, eles escutam gritos desesperados de outro grupo vindo da porta. Antes que eles pensem no que fazer, Vermelho arrumba a porta e entra rapidamente. O restante do grupo segue ele. E quando todos entram, a porta se fecha, revelando ser uma armadilha que só irá abrir quando eles completarem a missão daquela sala. Lá dentro, um outro grupo de guerreiros está passando sufoco para enfrentar uma legião de esqueletos soldados. Então, o Vermelho ordena todo o grupo ajudar. Earth suspeita e usa sua habilidade de detecção de ameaça, mas não encontra nada. Sendo assim, ele fica livre para lutar com toda a sua força. Então, todos começam a batalhar. Earth usa suas habilidades Gatling Arrow e Aeolian Dust Arrow para matar alguns Whites. Os Rangers com armas de ataque físico acertam os esqueletos soldados. Enquanto isso, os Rangers mágicos usam suas habilidades de cura para ajudar os guerreiros que estavam feridos. E assim, eles podem voltar para a luta. No fim, todos combinam seus ataques, gerando uma grande explosão e concluindo a missão da sala. Assim, todas as portas se abrem. Os guerreiros agradecem o líder vermelho pela ajuda. Então, o baú de tesouro da sala surge. Um dos guerreiros fica empolgado para abrir, mas Earth tenta convencê-lo a não fazer isso, pois detectou uma armadilha. O guerreiro fica bravo por não querer dividir o baú e diz que também tem habilidades de roubo. Sendo assim, teria percebido uma armadilha se houvesse. Earth então diz que eles não querem o tesouro e só pede para que ele espere eles saírem da sala para abrir. Eles saem e os Rangers ficam sem entender porque Earth desistiu do tesouro. Ele explica que a sala tinha outra armadilha, que mata você com sua própria ganância. Nisso, a porta se fecha e eles escutam os gritos dos guerreiros. O tempo acaba e eles voltam para a entrada da masmorra. Do lado de fora, Azul pede para fazer uma pergunta a Earth. Ele se questiona como ele tinha percebido a segunda armadilha no baú, enquanto outro guerreiro com habilidade de roubo não percebeu. Por isso, pergunta se ele já teria passado do nível 20. Earth não responde o número exato, porque isso seria grosseria. Mas confirma que já ultrapassou o 20. Na verdade, ele já ultrapassou o nível 30, mas mantém isso em segredo. Amarelo diz para eles dividirem os ganhos, mesmo que a aventura não tenha rendido tanto. Earth responde que já está satisfeito com o aumento das suas habilidades de roubo. O vermelho diz que ele está satisfeito. Ele fica contente. Entretanto, o amarelo queria ter explorado ainda mais a masmorra e chegado no décimo andar. O verde explica que por conta do tempo isso era muito difícil, e ele prefere explorar cada nível por completo. Ele mostra até mesmo um mapa que fez do primeiro andar completo. O restante do grupo duvida um pouco da qualidade desse mapa, porque ele tem dificuldades com direções. De qualquer jeito, verde diz que esse mapa será inútil da próxima vez, porque o lugar é gerado aleatoriamente. Vermelho agradece Earth pela ajuda e diz que pretende apresentá-lo ao Ranger Preto, por isso pede para enviar uma solicitação de amizade. Ele aceita e também agradece, e os dois dão as mãos. Mais tarde, no ferreiro, Earth tenta construir uma ferramenta para desarmar armadilhas mais rápido, e assim, conseguir chegar no décimo andar da masmorra. O problema é que se ela for muito fina, vai quebrar muito fácil, mas quando ele tenta criar uma mais resistente, a ferramenta acaba ficando muito grossa. Blacks vê que o garoto está quebrando a cabeça e decide ajudar. Ele pede para ver a ferramenta e faz alguns ajustes. Quando a entrega para Earth, está perfeito. Ele volta feliz com sua ferramenta, mas é surpreendido pela fada rainha que aparece de repente. Ele repara que ela está usando seu traje completo e pergunta o motivo. Ela responde que vai distribuir cristais de contrato para os novos aventureiros. Com tantos novos jogadores, esse vai ser um trabalho longo, mesmo com seus ajudantes humanos. Mas ela precisa entregar o máximo de cristais. Ela então se despede de Earth e diz que vai encontrar mais tarde seu querido marido. Ele fica bravo e bate na cabeça da fada com seu leque, lembrando que eles não são casados. Já que a fada rainha está se esforçando tanto em seu trabalho, Earth decide fazer o mesmo também. Então corta algumas madeiras e fabrica muitas flechas do seu arco para usar na próxima tentativa na masmorra. Então ele decide cozinhar, mas a fada chega de volta. Ela está exausta depois de tanto trabalho. Ela diz que passou muita raiva porque todos os homens queriam saber suas medidas. Que tipo de namorada ela gosta e sua comida favorita. Além disso, faziam perguntas estranhas como o que ela achava de ter casos. Por isso, ela não tinha outra escolha a não ser convocar todos para o campo de batalha, derrotando e revivendo cada um dez vezes. Mas quando ela disse isso, os tarados ficaram com um sorriso assustador, porque iriam gostar daquilo na verdade. Earth fica com pena da fada e ela apela para ele dar um pouco de carinho e assinar um formulário de casamento. Ela diz que com aquele formulário eles serão casados oficialmente. Porém, Earth fica louco com isso porque não quer se casar. Então ele decide fazer um pão de carne usando sua habilidade de culinária nível 50. A fada fica muito feliz e deita a cabeça no colo de Earth, mas dessa vez ele decide agradá-lo um pouco, só por aquele dia. Depois de fazer um conjunto de ferramentas, Earth passa vários dias entrando na masmorra sozinho, com o objetivo de melhorar suas habilidades de arrombamento e desarmamento de armadilhas. No início, Earth erra o tempo todo e ativa as armadilhas, fazendo ele levar dano em algumas vezes até perder a vida. Mas depois de muita prática e esforço, Earth finalmente chega ao nível 50 da sua habilidade de roubo. Com isso, ele consegue a opção de evoluir para uma habilidade de classificação mais alta. Earth avalia suas opções e descobre que pode evoluir para roubo superior, que é basicamente uma versão mais poderosa da habilidade roubo, apesar de fazer praticamente as mesmas coisas. Sua outra opção era evoluir para uma habilidade chamada roubo benevolente, que permite roubar de monstros e obter um bônus ao atacar furtivamente, coisas que um ladrão normal não pode fazer. Porém, essa habilidade exige mais experiência para evoluir. Mesmo assim, Earth decide escolher ficar com a opção de roubo benevolente, por ser a escolha mais divertida. Após escolher a sua nova habilidade, ele recebe uma chamada do Ranger Vermelho. Earth já tinha conhecido a gangue dos seis Rangers, porém ainda não tinha visto o Ranger Preto. Os dois então são apresentados e a turma se une na masmorra, onde Earth rapidamente faz amizade com o cara. O Ranger Vermelho imaginou que os dois fossem se dar bem, mas não pensou que eles fossem se entender tanto. Earth dá super certo com o Ranger Preto, porque os dois se empolgam da mesma forma quando o assunto era desarmar armadilhas. Eles ficam tão animados que os outros membros da equipe estranham tanta empolgação. Depois de se encontrar com os heróis, Earth continua explorando a masmorra sozinho. Ele desarma cada vez mais armadilhas, e com isso consegue aumentar sua taxa de sucesso e subir sua habilidade de roubo benevolente. Além disso, ao explorar a masmorra, Earth também conseguiu entender melhor como os monstros do lugar funcionam. Eles eram atraídos pela luz, e por isso Earth descobre que se usar sua habilidade de visão à distância, que permite enxergar no escuro, ele conseguiria reduzir bastante o número de batalhas e passar pelos monstros sem ser visto, evitando assim lutas desnecessárias. Graças a essa descoberta, Earth consegue ir mais fundo na masmorra, conseguindo chegar na escada para o penúltimo nível sozinho, sem necessitar de nenhuma ajuda da equipe. Porém, ele tinha apenas um pouco mais de cinco minutos para finalizar a masmorra, por conta do limite de uma hora. Earth pensa que aquele era um período muito curto para chegar até o final da masmorra, porque sabia que o penúltimo andar possui lintes. Mesmo assim, ele decide arriscar a sorte e vê-lo até onde conseguiria chegar. Earth se apressa por conta do tempo, porém assim que chega no andar, encontra um lint. Ele fica com medo de ser visto, mas felizmente o monstro não vê ele graças à falta de luz no local. Há um tempo atrás, os rangers alertaram Earth para ter cuidado com o penúltimo andar, exatamente por conta daquelas criaturas. Os lintes podem usar ataques de status, além de invocar monstros próximos, o que gerava grandes problemas, principalmente para um jogador solo como Earth. Por conta disso, ele sabia que não podia de forma alguma ter que enfrentar algum daqueles monstros. Felizmente, seu plano de não usar luz funciona e Earth consegue passar por todo o andar sem trombar com nenhum monstro que causasse problemas, chegando ao final daquele andar. Porém, para chegar até a escada que dava para o último nível, ele precisava passar por milhares de armadilhas e, infelizmente, não tinha tempo para desarmar todas elas. Earth então decide se arriscar e tentar passar pelas armadilhas com suas magias de vento. Ele tenta ao máximo cair no ponto certo, porém, mesmo com todo o seu esforço, ele acaba caindo e pisando em uma das armadilhas. Earth pensa que é o seu fim, mas decide não desistir, afinal ele estava bem perto do seu objetivo. Ele então desvia de todas as armadilhas rapidamente e consegue chegar em segurança na escada do último nível. Mas ao chegar lá, Earth estranha não ter sido expulso da masmorra, já que seu tempo já deveria ter terminado. Ele confere o seu cronômetro e descobre que chegou ao último nível faltando apenas 0,02 segundos para o seu tempo chegar ao fim. E por algum motivo, ele parou de rodar assim que entrou no local. Earth então toma uma bebida de cura para se preparar para seguir aquela jornada. Afinal, tudo o que importava era que ele tinha chegado em um nível que nenhum outro jogador conseguiu até o momento. E Earth estava determinado a ir até o fim. Ele começa a descer as milhares de escadas que tinha naquele lugar e depois de um tempo, escuta uma voz de um homem vindo do nada. Earth estranha de onde ela estava vindo e o homem começa a dizer que não esperava que alguém conseguisse chegar naquele lugar sozinho. O estranho se apresenta dizendo que seu nome é André e que ele é um cavaleiro do império. Depois, ele pede para Earth escutar sua história enquanto desce as escadas. E assim, André conta que há muitos anos atrás, sua nação ordenou que ele investigasse o labirinto dos mortos da masmorra e o selasse. André então foi cumprir a ordem e levou um exército bem grande com ele, porém todos perdendo suas vidas com os monstros e armadilhas do local. André continua a história explicando que sendo o último sobrevivente, ele continuou seguindo o labirinto sozinho até chegar em uma sala profunda. Porém, assim que entrou nela, ficou preso em um lugar completamente vazio que nem sequer tinha ar para respirar. Ele diz para Earth que depois disso foi transformado em cavaleiro esqueleto e forçado a proteger a masmorra. Ou seja, André foi para selar o labirinto e acabou sendo transformado em seu guardião. Earth então pergunta se essa lenda está no labirinto e André responde que a destruiu, fazendo Earth pensar que mesmo com seu trágico fim, André tentou ser um nobre cavaleiro. O homem então revela que está esperando por ele no final das escadas e que Earth deve dar um fim em sua vida. André diz que aguentou esse tempo todo, resistindo que o seu coração virasse o de um monstro, mas está cansado e quer poder ser livre e ficar com seus companheiros. De repente, as escadas do lugar começam a desaparecer sem nenhum aviso. Earth tenta fugir, mas acaba caindo em uma longa queda. Em seguida, ele encontra com André, que tinha acabado de ceder ao seu corpo de cavaleiro esqueleto, não conseguindo mais resistir e perdendo sua essência. Earth acerta o cavaleiro esqueleto com suas flechas, mas isso só deixa ele irritado. Então os dois começam a lutar e o esqueleto rapidamente demonstra ser super ágil e forte. Mesmo assim, Earth consegue escapar dos seus ataques, usando seu escudo para se proteger e em seguida ataca o esqueleto com frascos que causam chamas no local. Ele então continua atirando com suas flechas, afinal não podia lutar a curta distância, por não ter uma espada. Porém, o cavaleiro esqueleto percebe seu estilo de luta e usa um ataque que faz o arco do Earth voar para longe. Sem outra escolha, ele usa sua carta na manga, seu arco do escudo, para continuar atacando. Mas seu oponente acha aquela batalha divertida, não demonstrando sentir nenhum tipo de ameaça. O pior é que Earth sabia que ele tinha uma certa razão. Afinal, seu arco secreto não é sua melhor arma, porque só pode disparar flechas especiais. Além dele não poder usar nenhuma das suas habilidades de arqueiro. Porém, Earth se esforça se movendo rápido, tentando vencer de qualquer forma. E o cavaleiro esqueleto começa a ficar irritado com seu adversário se movimentando tanto. Ele então usa um poder para aumentar sua velocidade e ataca Earth, jogando o garoto na parede. Earth fica desesperado porque percebe que não consegue se mover. O cavaleiro esqueleto admite que não esperava ter que usar sua habilidade e diz que vai dar um fim naquela luta, que já estava durando tempo demais. Ele fala que vai enviar Earth para o seu deus, mas segundos antes dele atacar, Earth consegue se mover e rapidamente desvia do ataque. Ele chuta o esqueleto e diz que não existem deuses naquele mundo. Para Earth, a única coisa que se encontra lá é a vontade humana, que luta para sobreviver, mesmo quando tudo vai mal. Então ele decide mostrar sua vontade para o seu oponente. Earth pula até seu chicote de aço e prende o cavaleiro esqueleto. Em seguida, ele usa a magia do anel e pede para as fadas atenderem seu desejo. Enquanto Earth conjura a magia, o esqueleto percebe que ele estava lançando um feitiço e tenta impedir, atacando com sua arma, que faz o escudo de Earth ficar em pedaços. Mesmo sem ter mais defesa, ele continua concentrado em terminar de conjurar a magia, então um círculo que delimita a área do poder surge. O esqueleto tenta atacar novamente para impedir que o feitiço finalize, mas Earth vai mais rápido e lança o Primus Nova. A área de ataque atinge o oponente e Earth torce para o encantamento dar petrificação ou paralisia, já que são seus melhores ataques e a habilidade do anel funciona de forma aleatória. Mas infelizmente, Earth vê que a magia não deu nenhum dos seus ataques e o esqueleto ainda estava vivo, embora tenha recebido dano. Porém, em seguida, sua sorte aparece. A Rainha das Fadas surge para ajudar Earth graças ao poder do seu anel. Ela lança uma magia no cavaleiro esqueleto e Earth aproveita a oportunidade para correr até seu arco. Com ele em suas mãos e seu adversário petrificado, Earth usa todos os ataques possíveis que ele possui com seu arco, atingindo várias flechas no oponente. Para finalizar, ele joga dois frascos que causam uma explosão no local, e assim Earth consegue terminar a batalha com sucesso. André volta à sua forma humana e parabeniza o garoto pela vitória. O cavaleiro explica que Earth conseguiu derrotar ele antes que sua alma desaparecesse, o que era ainda melhor do que ele esperava, porque conseguiu ter seu fim como humano e não como monstro. André ainda admite que pensou que Earth não teria chance de vencer, já que estava lutando sozinho. Porém, por mais grato que tivesse, seu tempo estava acabando. Então André se apressa e diz que como recompensa, Earth pode ficar com sua espada de cavaleiro. Ela já estava bem danificada e não podia ser usada em batalha, mas poderia ser vendida como antiguidade por uma certa quantia de dinheiro. Earth agradece e aceita o presente. Depois, André diz que mesmo que Earth não acreditasse em deuses, ele acreditava, porque encontrou seu fim ainda como humano, o que pra ele é uma sorte que só um deus poderia dar. Seus antigos companheiros aparecem pra buscar André e ele se despede, dizendo que vai rezar pra Deus abençoar o caminho do Earth. Depois da sua partida, as portas se abrem e todos os jogadores recebem um anúncio urgente. O jogo diz que um dos chefes secretos foi derrotado e isso desbloqueou um novo tipo de arma, a espada do cavaleiro. Um tipo de arma superior a uma espada comum, com um longo alcance e ataque poderoso. Como o anúncio diz que um dos chefes secretos foi derrotado, Earth pensa que isso significava que existiam outros na masmorra e provavelmente outras armas pra serem desbloqueadas. Mais tarde, depois da longa aventura, Earth tenta consertar seus equipamentos que foram quebrados durante a batalha contra o cavaleiro esqueleto. Porém, como não tinha muito conserto, ele agradece a ajuda que os materiais deram e os transforma em um novo escudo. Mas seu arco e seu equipamento de couro novos ficaram um lixo e Earth reconhece que eles precisam de reparos, o que com certeza vai pesar no bolso. Mas pra sua sorte, ele tinha a recompensa da espada do André, que poderia ajudar nessa parte. Porém, mesmo com Earth conseguindo finalizar a masmorra sozinho e derrotar um dos chefes secretos, ainda tinham outros no jogo pra serem derrotados. Numa sala obscura, uma mulher afirma que o player PN0EA parece estar se divertindo. E o homem com quem ela tá conversando responde que o aprendizado dele parece estar avançando rápido, graças àquele arqueiro, e que precisam agradecer a ele. A mulher revela que tem um problema, pois PN1EB tá reclamando que tá ficando entediada. O homem dá um sorriso malicioso e permite que ela dê uma volta. Novamente, junto ao seu grupo, Earth agradece seus amigos por ter sido convidado. Zuei avisa que Nori e Casamine não podem jogar hoje, então sugere que eles arranjam um Ladino pra aumentar o dano da equipe. Mas Earth repete que desse jeito só teriam Millie como curandeira. Millie diz que o plano é terem uma nova curandeira hoje. Earth se mostra um pouco impaciente por ser uma novata e comenta que ela nem chegou ainda. Zuei fica sem graça e avisa que ela vai se atrasar, mas Earth tenta mostrar empatia pela decisão do grupo, e diz que não liga se ela se atrasar um pouco. Hei já avisa que ela tem um gênio forte, e Earth continua se esforçando pra se mostrar compreensivo, dizendo que é só ele não ligar pra isso. Zuei se desculpa e justifica, dizendo que não tinha mais ninguém livre pra hoje, mas Earth tranquiliza o parceiro, dizendo que não tinha o que fazer, porque nenhum tanque ou curandeiro tava disponível. E Zuei fica mais tranquilo. A curandeira novata aparece mostrando bastante arrogância, achando que o grupo tava todo lá só pra recepcionar ela. Zuei xinga a garota por estar atrasada, e informa a Earth que o nome dela é Elisabeth, mas que usa Elisa pra encurtar. Ela é uma boa maga, por isso ninguém deve se preocupar. Earth fica sem graça pela preocupação do companheiro em apresentar a novata, e percebe como os amigos respeitam ele como líder da guilda. Zuei cobra que Elisa peça desculpas ao líder pelo atraso, mas a curandeira despreza Earth, dizendo que ele parece um arqueiro fraquote, e questiona se ele realmente vai ser útil, pois parece até um NPC de tão normal. Confiante, Earth responde que vai provar seu valor em combate, dentro da masmorra. Chegando lá, Earth já começa a missão, desarmando várias armadilhas facilmente, e mostrando um grande conhecimento sobre elas, o que deixa Elisa desconcertada, e ela admite que ele pelo menos serve pra isso. Quando chegam no quinto andar, Zuei diz que o grupo precisa descansar, mas Elisa retruca que não tem tempo pra isso. O resto do grupo alerta que eles precisam seguir com cuidado a partir dali, porque criaturas perigosas vivem daquele andar. Earth sabe que são os lites inferiores. Elisa perde sua pose de valentona e pergunta se esses inimigos são realmente perigosos. Earth explica que nenhum dano físico funciona contra eles, e eles usam vários efeitos de status pra parar os movimentos do oponente. São tão temidos que o apelido deles é geradores de trauma. Millie acalma o grupo e afirma que pode desfazer efeitos de congelamento e paralisia. E Elisa cura a petrificação. Rona completa que aprendeu magias que podem ajudar. E Zuei lembra que eles já conseguiram lidar com um lite inferior. Earth é alertado que 12 inimigos se aproximam, sendo 4 deles lites inferiores. Zuei se certifica que não tem nenhuma armadilha na sala, e a guilda se prepara pro combate ali mesmo, porque é perigoso andar pela masmorra. Enquanto todos pensam na estratégia que vão usar, Elisa tá tremendo de medo. Zuei ordena que a garota use uma magia de ataque, mas ela tá paralisada de medo. Os inimigos se aproximam e Earth toma a dianteira, disparando uma wide arrow. Elisa usa Holly Ray e Millie finaliza usando a Explosion. Uma explosão cobre os adversários, mas assim que a poeira abaixa, eles continuam avançando intactos. Heide protege o grupo com habilidades defensivas. Agro, Control e Taunt. Um inimigo tenta ultrapassar seu escudo, mas sua magia de defesa impede que ele chegue ao grupo. Rona aproveita a proteção e usa o War Spirit Trinfoids, enfraquecendo o inimigo com um punho, e Zuei finaliza ele. Porém, os outros inimigos surgem por trás da guilda, e Heide tá petrificado pelos lites. Zuei pede pra Elisa curar Heide e alerta que, sem um tanque, eles vão pro saco bem rápido. Mas a magia ainda tá com medo. Um lite tenta atacar a Elisa, mas Rona protege ela, afastando o inimigo. Enquanto isso, o resto do grupo tá sofrendo e gastando toda a sua mana, mas Earth arremessa três poções contra os adversários, destruindo eles. Agora mais tranquila, Elisa cura Heide com um Rapiden e Cominute Lux, e o Stone Break Cure. Com seu tanque de volta pro combate, o grupo ganha confiança e finaliza a batalha. Depois do combate, Elisa pergunta pra Earth por que ele não usou as poções antes, já que eram tão fortes. O arqueiro explica que elas são perigosas de usar, e não dá pra carregar muitas de uma vez só. A maga argumenta que se ele tivesse sido mais rápido, poderia evitar boa parte da situação, mas o Heide se irrita e intervém, mandando ela parar de reclamar do líder. Elisa ameaça começar uma discussão, mas Milly manda os dois se comportarem. Lembrando que eles não estão só com os membros da guilda hoje. Os dois brigões pararam na hora. Earth se diverte pensando que Milly dá medo quando fica brava. Elisa pede desculpas por ter travado de medo, mas o arqueiro motiva a maga, porque a masmorra ainda não tinha acabado, e o grupo precisava das curas dela, deixando Elisa mais animada. A guilda termina a masmorra e comemora a vitória, marcando de voltar a jogar qualquer dia. Enquanto se despedem, a figura daquela mulher misteriosa surge novamente, observando o grupo. No dia seguinte, Earth percebe que surgiram mais duas armas no jogo, um arco japonês e uma otachi. Então ele lembra que o Kazamine, da Blue Collar, tinha um jeito meio samurai e queria amar a otachi. Uma menina aparentemente inocente aborda o arqueiro e pergunta se o nome dele é Earth. O protagonista repara que a garota tem orelhas pontudas, roupas japonesas e chifres de dragão, e que não é um avatar de jogador. Ele confirma seu nome e pergunta o dela. Ela foge da pergunta, dizendo que é tipo a irmã mais nova da fada rainha. Earth liga o alerta e sente cheiro de problema. Ele pergunta o motivo da garota ter procurado ele, e ela responde que está interessada em experimentar os lábios dele, indo direto pra cima dele. Ele afasta a garota com o leque e diz que ela é igualzinha à irmã dela. A garota acha graça que Earth bateu nela com o leque e fala que entende porque a irmã gostava dele. Earth acha isso tudo meio ridículo, mas a garota continua, dizendo que a irmã dela falou que o arqueiro fazia comidas maravilhosas, e que gostaria de experimentar. Earth se recusa, avisando que vai pra loja de armaduras, mas a garota se entromete e diz que vai junto, porque não vai ter chance de sair de novo, como hoje. O arqueiro é vencido pela insistência e eles vão juntos. Chegando lá, a garota se empolga com os equipamentos, dizendo que está impressionada que mãos humanas sejam capazes de construir coisas assim. Mas Earth manda ela não mexer em nada. A ferreira da loja diz que Earth trouxe uma garota fofa pra loja hoje, mas ele foge do assunto, pedindo pra atendente reparar o manto que ele tá usando. A lojista diz que, pelo estado do manto, seria mais fácil ele comprar outro que consertar. Ele lembra que já abusou muito do manto e pede uma nova armadura, feita de pele de urso selvagem e prata, que ele carregava no seu inventário. A ferreira projeta uma armadura de defesa mais 70, com bônus de durabilidade e motivação, e cobra 12 mil gló pela mão de obra, dizendo que vai avisar assim que estiver pronto. A garota de dentes pontudo se entromete de novo, dizendo que agora Earth já pode cozinhar pra ela. Então Earth prepara um bife de coelho com ervas, e a garota ama o prato, elogiando cada detalhe da receita. Earth agradece e ela repete mais duas vezes, e o arqueiro brinca que dá pra perceber que ela realmente é a irmã da fada rainha. Ele pergunta se ela também é uma fada, como a irmã, mas a garota fala que não pode dar detalhes sobre isso, e nem falar seu nome real, dizendo que Earth pode chamar ela do que quiser. O arqueiro chama a garota de Ryu-chan, pois ela tem chifres de dragão japonês. Ela gosta do apelido e planeja visitar Earth de vez em quando. O arqueiro espera que ela não cause nenhum problema, enquanto isso, um anúncio importante aparece pra todos os jogadores. Earth vai até seu amigo Ferreiro, e os dois comentam que o anúncio era sobre um detalhe oculto no jogo, que habilidades mais fortes só seriam aprendidas se os jogadores virassem especialista no estilo de jogo, escolhendo entre mago ou guerreiro, por exemplo. Earth acha que isso vai irritar os jogadores, e Black pergunta o que ele vai fazer, já que ele tem só um mês pra rever as habilidades, e talvez isso gere problemas nas lutas futuras, se ele não mudar. Earth reflete que caso se especialize apenas em ataques físicos, terá mais poder de fogo no jogo, mas lembra que o estilo como está agora é mais divertido pra ele, e decide continuar como tá. Blacks comenta que os jogadores que eram artesãos só por meio período estão sumindo, e se um cara legal como Earth ficar por lá, ele se sentirá menos sozinho. Earth fica feliz com o elogio do camarada, e reflete que fazer as pessoas felizes com comida também é uma forma de força, e não quer perder isso. A armadura fica pronta, e Earth adora o resultado, feliz com os bônus de durabilidade e motivação. A ferreira pede pra ficar com o manto antigo de Earth, achando que ele ia jogar fora, mas ele afirma que vai dar um jeito no equipamento. Earth analisa que nesse jogo é possível tocar diretamente nos equipamentos, e por isso ele fica apegado às suas armas, e se sente triste em dizer adeus. Pra ele, se livrar do seu velho manto é como conhecer alguém e ter que se despedir pra sempre. A rainha fada surge no caminho de Earth e coloca uma barreira em volta de todos. Primeiramente, ela pede desculpas e diz que Earth nunca vai conseguir fazer um contrato com uma fada, o que faz ele questionar se as fadas odeiam ele tanto assim. Mas era o contrário, as fadas amam Earth até demais. A rainha até levou fadas superiores com ela, e todas elas adorariam firmar contrato com o arqueiro. Porém, as fadas cidadãs descobriram isso, e 80% da população foi aos portões da rainha e pediu permissão pra firmar contrato com Earth. Como é a fada rainha, ela não pode ignorar a vontade do povo, e se uma fada firmasse contrato com ele, isso poderia gerar uma revolta no reino. A falta de um contrato com uma fada pode deixar a jornada de Earth bem mais difícil, mas ele não se queixa, respondendo que isso faz parte da vida. A rainha se surpreende com a compreensão dele, e diz que ele é realmente diferente, e compensa o arqueiro com dois poderes. Essas duas técnicas são recriações de habilidades poderosas criadas na época da 21ª fada soberana. A primeira é a Seven Fallen Stars, que aumenta o dano do arco ao acertar sete flechas seguidas no alvo, dentro de 30 segundos. A outra habilidade é a Sacrifice Paul, que sacrifica todo o MP, 90% do HP e seu próprio arco, em troca de disparar uma flecha extremamente poderosa. A rainha alerta que esse poder é muito perigoso, e só deve ser usado em último caso, porque sacrifica praticamente todos os seus atributos, e até mesmo sua arma. Ela explica que os estados podem ser recuperados com um bom descanso. Earth reflete que sua amada arma partiria para sempre, caso ele usasse a técnica, por isso deve pensar muito antes de recorrer a uma habilidade tão extrema. Ele diz que não deve usar a habilidade de Sacrifício, mas que vai praticar a outra técnica. A rainha pede para manter isso em segredo, e informa que o caminho para o reino das fadas está aberto para todos os aventureiros, numa nova atualização do jogo. Ela convida Earth para uma visita, assim que o caminho se abrir. Antes de partir, Earth dá uma enorme quantidade de comida para as fadas, e afirma que da próxima vez que eles se encontrarem, será no reino das fadas. Uma delas diz que não precisa esperar tanto, e que poderia encontrar Earth escondida. A rainha se irrita e fica com ciúmes, questionando o fato da fada querer ver Earth sem o grupo. Mas a fada responde que tem vontade de firmar contrato com o arqueiro, e acha injusta a rainha sempre visitar ele sozinha. Sem graça, Earth sorri e percebe que a atualização do reino das fadas vai agitar bastante as coisas. Earth está cozinhando para os amigos, até que Zuei pergunta ao protagonista se ele ficou sabendo da campanha. Ele responde que sim, porque era uma notícia importante. Por isso, Rona fica curiosa e pergunta do que se trata. Earth informa que existem quatro jogos que usam o VR. O One More, um jogo de luta, um de FPS e o outro de Masha. Até então, cada um usava um capacete de VR diferente, porém as empresas decidiram trabalhar juntas para aumentar sua base de fãs. E agora você pode jogar com qualquer um dos capacetes. Zuei comenta que as empresas começaram uma campanha grande que dá 15 dias de teste grátis. E Earth diz que a adição do reino das fadas começa no dia dessa campanha. Zuei termina dizendo que esses quatro jogos terão muito mais jogadores. E tenta roubar um dos bifes que estavam prontos. Mas Earth bate no amigo com um leque, afirmando que a comida era para os clientes. Então o protagonista entrega esse leque para Nora, para caso seu amigo ruivo tentasse outra palhaçada. Mas ela se empolga e bate no garoto sem motivo, fazendo Earth elogiar sua postura. Casamini se inclui na conversa, observando que já que a quantidade de jogadores vai aumentar tanto, então as guildas precisam se preparar para recrutar. Enquanto isso, Nora pratica seu novo leque com golpes no ar, deixando Zuei preocupado com sua integridade física. Ela pergunta se o grupo deles poderia recrutar alguns desses jogadores novos, para se tornar uma guilda de médio porte. Mas antes eles precisam colocar Elisa na linha, senão isso pode se tornar um problema para os novatos. Zuei se lembra da garota em combate, paralisada pelo medo e sendo salvo pelo restante do grupo. Rona comenta que foi Earth quem salvou Elisa naquela ocasião. E Zuei percebe que essa seria uma boa hora para convidar o arqueiro para sua guilda. Pacientemente, o protagonista recusa, porque não quer se prender a um grupo específico, tanto livre para fazer o que bem entender. Porém, Earth omite um outro motivo de não querer entrar na guilda. Essa razão é a fada rainha em sua irmã. Mas ele não revela o exato motivo, porque enquanto estava refletindo sozinho, a irmã da rainha aparece atrás da comida, dando um susto no garoto. Earth pega o leque da mão de Nora e afasta a Ryu com uma pancada. Lembrando novamente a todos que aqueles bifes são para os clientes. A garota pergunta se é justo ficar olhando para aquela carne deliciosa e não poder comer nem um pouquinho. Mas Earth retruca que ela é gulosa, porque já tinha comido 14 bifes daquele. Enquanto os dois brigam, Millie estranha a roupa de Ryu, por não ser comum na região, e pergunta quem é essa garota. Millie acha que ela não parece ser uma fada. Earth tenta evitar de explicar enquanto mantém Ryu longe da sua comida. Heide interrompe e afirma que o arqueiro não se contentou com a rainha, e agora está arrastando as asas para a irmã dela. Zuei ouve e chora de inveja, mas Earth perde a paciência e derruba os dois com seu leque. Ele explica que queria que os amigos estivessem no lugar dele, porque aquela garota dá muita despesa comendo todos os seus bifes. Millie e Nora comentam baixo que Earth e aquela garota parem ser próximos, e que ele chamou ela de Ryu, porém a própria consegue ouvir a conversa, dizendo que só Earth pode chamar ela por esse nome, enquanto come um churrasquinho que o arqueiro liberou. Zuei ameaça colocar isso no fórum, mas Earth responde que ele não vai ganhar comida nunca, se fizer isso. Nora comenta que ele já foi um pegador de fadas, mas que agora é babá de dragão, e o grupo concorda, dando risada. Earth fica sem graça e pede pra Guilda aliviar pro lado dele, enquanto reflete sozinho que não sabe o que pode acontecer, se chegar no reino das fadas com a irmã da rainha. Então ele traça um mapa na sua mente, observando que o reino das fadas está a sudeste da segunda cidade do jogo, Nexia. O castelo fica no centro, e as cidades se espalham em cruz, e há fortes que servem como ponto de checagem pra cada uma das direções cardinais. O update do reino das fadas foi colocado hoje no jogo, e grande parte dos jogadores está indo pra lá a pé, todos pelo mesmo caminho. Então seria interessante conversar com esses players novos, porque todos têm um objetivo em comum. Então Earth coloca seu plano em prática, e logo chega no forte do norte, com alguns jogadores. Enquanto ele aguarda na fila pra entrar, alguém aborda ele e pergunta se poderia dar uma olhada no anel em sua mão esquerda. Earth se lembra que a rainha fada havia dado esse acessório pra ele, e que isso serviria como um passe. Assim que ele mostra o anel, o homem reconhece ser o anel da rainha, e se apresenta como o responsável pelo forte do norte. Ele informa que a rainha solicita imediatamente a presença de Earth, então concede ao arqueiro uma montaria chamada Pikachu, um pássaro enorme que poucas fadas têm o privilégio de usar. Earth deve usar o Pikachu pra chegar até a cidade do castelo. Mesmo tímido, com toda a atenção que o Pikachu atraiu entre os jogadores, Earth sobe no pássaro e repara que a montaria é extremamente macia. Eles decolam e o garoto observa que o Pikachu cria uma barreira que bloqueia grande parte do vento, impedindo que ele caia. Voar daquele jeito, sentindo o vento nas alturas, é realmente uma digna história de fantasia. No final da tarde, Earth chega no castelo e os portões se abrem. A rainha fada recebe o protagonista com suas fadas, e ele se curva perante a soberana, pensando sozinho que ela devia estar aliviada por saber que ele não tiraria sarro dela num lugar como aquele. A rainha tinha preparado uma parada inteira apenas pra chegada de Earth, que seria a estrela do evento. Enquanto desfila pra população na parada, ele reflete que não gosta de chamar atenção, mas que seria perda de tempo recusar aquilo. Apesar de tudo, ele tava se sentindo bem no desfile, acenando pra todos e sendo recebido com aplausos e fogos de artifício. Então ele percebe que poucos jogadores teriam uma experiência como aquela, e por isso ele deveria aproveitar pra se divertir. Mesmo que as experiências não fossem reais, as memórias seriam pra sempre. Após a parada, Earth comenta com a rainha que achou o desfile meio exagerado, mas ela responde que o objetivo era mostrar as fadas do reino de que cidade de fato ele veio, porque todos estavam esperando a chegada dele. Envergonhada, ela admite que haviam boatos que ela tava monopolizando ele, e o garoto confirma o boato em sua cabeça. A monarca levanta e se aproxima de Earth de forma intimidadora, apenas pra revelar que talvez mantenha ele só pra ela. Uma serva pede pra ela manter a compostura, então a rainha amou do discurso, dizendo que ficaria feliz se Earth ficasse no reino por um tempo, e que não planejava deixar guardas ou vigias com ele. Ele responde que a partir de amanhã, vai andar pela cidade como um aventureiro comum, porém ele pensa sozinho que vai voltar pra cidade do Forte e explorar. Com o fim da audiência, Earth se dá conta que esse é o login mais longo da jogatina dele, e talvez seja a hora de tirar uma soneca. Mas a rainha aparece de novo, convidando o garoto pra dormir no quarto dela ao invés de deslogar. Earth solta uma risada forçada por alguns segundos, até simplesmente surmir dali correndo. Ele pula pela janela e foge em disparada, até chegar numa distância segura e perceber que ele tinha fugido pela janela que nem um ladrão, porque tinha usado a habilidade roubo benevolente sem nem perceber. Então Earth sai do castelo e monta novamente um pikacha, indo em direção à cidade do Forte do Sul. Como era a região mais longe de Nexia, ele teria um lugar mais vazio pra manter seu anonimato. Chegando lá, ele vai direto pra taverna da cidade, onde começa a contar vantagem que derrotou oito alto coelhos. Uma funcionária se interessa pela história do arqueiro e pergunta se ele encontrou alguma ladrave durante aquela aventura. Pra impressionar a mulher, o garoto afirma que uma dessas aves tentou roubar a presa dele, mas que também foi derrotada com outra flecha. Ela elogia a mira de Earth, que pergunta se tem algum lugar ali onde ele possa pagar pelo uso de uma cozinha. A atendente libera a cozinha dos fundos e Earth começa os trabalhos, decidindo que vai usar a taverna como base, enquanto estiver na cidade, porque lá era o centro de missões do local, e o segundo andar era uma pousada, onde ele poderia dormir. Sobre a carne, ele decide colocar um tempero pra dar aquela refinada no sabor, e cortar em pequenas fatias, pra tirar aquele gosto forte de caça. Enquanto saboreia a carne, ele decide criar uma receita simples que destaca o ingrediente, um espetinho de ladrave grelhado com um vegetal lido, que concederia uma melhoria média de velocidade a quem comesse. Além desse prato, ele tentou uma mistura de carne de coelho alto com os restos de ladrave, moídos e transformados num bolinho. Após elaborar as novas receitas, ele prepara as refeições e experimenta. Primeiro, o espetinho de ladrave, que ele consegue sentir o sabor se espalhar a cada mordida. Depois, a carne moída, que também não estava nada mal. De repente, aparecem alguns clientes interessados nos pratos de Earth, e logo toda a taverna estava repleta com as receitas do arqueiro. Ele achou que não fosse cozinhar enquanto estava no reino das fadas, mas estava satisfeito com a situação, porque pelo menos estava conseguindo algum dinheiro e conhecendo outras pessoas. Durante alguns dias, o ciclo de jogo de Earth ficou em completar missões, cozinhar o que caçou e aproveitar a bebida e comida com seus mais novos amigos. Ele estava se divertindo bastante com as fadas do sul, até que uma das fadas invade a taverna gritando para que escondessem o Earth, porque a filha do responsável pelo forte estava chegando. Rapidamente, Earth se esconde no balcão enquanto a mulher chega. Ela entra na taverna perguntando por um humano que anda cozinhando algumas receitas exóticas. Ela afirma que está à procura dele para que ele vire seu cozinheiro. E Earth, ainda escondido, acha o jeito da mulher falar meio arrogante. A funcionária da taverna diz que ele não estava, mas a mulher está certa que ele está por perto, e tem certeza que Earth jamais recusaria o convite para ser cozinheiro dela. A funcionária insiste na história, respondendo que repreendeu Earth por querer ir embora sem se preparar de forma adequada, mas que ele saiu para um assunto importante ao leste. A filha do responsável pelo forte não acredita completamente, mas ordena que seus guardas juntem informações sobre os aventureiros ao norte, afirmando que nenhum cozinheiro pode ir embora da cidade sem antes servir a ela. Depois disso, ela vai embora, e os clientes da taverna comentam sobre como aquela mulher continua sendo uma idiota. A funcionária libera Earth do esconderijo e menciona o nome dele, o que faz o arqueiro se questionar se ela sabia quem ele era, já que ele tinha omitido seu nome para não chamar a atenção. A rainha tinha ordenado a todos que não dissessem nada, mesmo que reconhecessem Earth. A atendente comenta que aquela mulher sempre causa vários problemas por conta da personalidade, mas que ninguém faz nada, porque ela é filha de quem gerencia o forte. O pai nunca pune a filha pelas atitudes ruins que ela tem, então a mulher continua mimada e fazendo o que bem entende. Para não causar mais problemas para a taverna, Earth decide ir embora. A sua nova amiga fica triste pela partida do garoto, mas ele lembra que todos ali tiveram ótimos momentos juntos, e que isso é o mais importante. Assim, ele espera anoitecer e parte. Ele chega até os portões da cidade com o capuz, mas logo é reconhecido pelos guardas. Porém, eles mostram estar ao lado do protagonista, comentando que ficaram sabendo que aquela garota idiota andou causando problemas demais. Há pessoas juntando provas do comportamento dela para delatar para a rainha. E um guarda pede que Earth volte quando tudo estiver mais calmo, enquanto abre os portões para ele. Já do lado de fora, uma criatura aborda o garoto, e como agradecimento pelas receitas deliciosas que ele criou na cidade, se oferece para servir de montaria até o seu destino. Earth concorda e sobe na garupa do monstro, se despedindo do Sul e partindo para sua jornada. Mais tarde, no Castelo do Reino das Fadas, chega o conhecimento da rainha que a filha do responsável pelo Forte Sul está gerando muitos problemas, e que agiu mal contra um aventureiro humano. A rainha se revolta com a denúncia, já que as fadas desejam criar um laço de amizade entre elas e os homens, e algo precisa ser feito em relação a isso. Uma das fadas revela que esse aventureiro humano era Earth, e a rainha se surpreende. Chegando na cidade, Earth se desculpa com seu novo companheiro por fazer ele correr durante tanto tempo. Mas a fera responde que não é preciso se desculpar, porque para ela não importa. Em volta dos dois, uma banda de fadas tocava uma música, num ritmo medieval animado. Earth pergunta se está na moda tocar instrumentos, e a fera responde que é comum em qualquer cidade do Reino das Fadas promover as artes. Em seguida, ele mapeia as tendências culturais da região. Ao norte fica Sephia, a cidade da literatura. Ao leste temos a cidade da literatura, Senazá. Ao oeste, a cidade das esculturas é Rangelo. E eles estão em Schubert, a cidade do sul, onde os cidadãos são movidos pela música. Earth fica entusiasmado e sente que poderia escutar qualquer tipo de música naquele lugar. Porém, logo boceja e percebe que precisa descansar um pouco. A fera indica uma pousada onde ela costuma ficar, e Earth segue o companheiro até o local. Chegando lá, o dono da pousada afirma que, com todas essas cartas de apresentação, e pelo fato de Zetan, o cabelo selvagem, ter trazido pessoalmente o Earth, então com certeza ele é bem-vindo no estabelecimento. Zetan fica constrangido pelo velho mencionar o apelido dele, cabelo selvagem, e pede pra ele parar de dizer isso, mas o senhor só ri e informa que conseguiu quartos próximos um ao outro. Antes de entrar nos quartos, Earth tira a onda com a fera, se despedindo de Zetan, chamando ele pelo apelido que acabou de descobrir. E o homem claramente não fica nada feliz, mas leva a zoeira na esportiva. Deitado em sua cama, Earth faz reflexões sobre o que acabou de passar antes de chegar no sul. Se sente no consorte por ter sido salvo por uma fada famosa o bastante pra ter um apelido. Após isso, ele desloga e vai dormir. Na manhã seguinte, Earth acorda animado com um novo dia, mas ao tentar sair da cama, sente um peso que deixa ele imóvel. De primeira, ele pensou que era algum bug no jogo, mas assim que nota um volume debaixo do cobertor, ele levanta o lençol e vê a rainha das fadas em cima do corpo dele. Ele manda a garota sair de cima dele, porque se alguém entrar no quarto, vai entender errado. Mas a rainha prende ainda mais o arqueiro, respondendo que não vai deixar ele ir embora, porque ele vai odiar ela de qualquer jeito. Por conta da atitude infantil, Earth pergunta se a garota voltou a ser criança por acaso, até que o dono da pousada abre a porta e chama Earth pro café da manhã. Assim que ele olha direito e vê aqueles dois deitados juntos na cama, o velho se desculpa e diz que vai voltar depois. Porém, Earth aproveita a oportunidade e implora pro idoso salvar sua vida. Ao passo que o grito do arqueiro convoca Zetan na mesma hora, e a fera chega na porta, pronta pra prestar socorro. Porém, a fera também olha pra ser numa segunda vez, e então elogia Earth por ter levado uma garota pro quarto. Mas ele responde que não chamou ninguém pra dormir com ele, e pede ajuda pra tirar a rainha de cima dele. A monarca, por outro lado, aperta o arqueiro ainda mais forte, porque tem medo dele ir embora do reino. Como ela saiu debaixo do cobertor e mostrou sua coroa, os dois de fora viram que era a própria rainha das fadas naquela situação, no mínimo constrangedora. Pra piorar a situação, Ryu aparece de gaiato na brincadeira, exalando tanto ódio em suas falas que sua voz poderia ser confundida com a de um dragão. Ela olha diretamente pra irmã e pergunta o que ela tá fazendo ali. Com um certo cinismo, a rainha responde que veio se desculpar pelo que aconteceu no Forte do Sul. Após as denúncias que recebeu, ela puniu o responsável pelo forte, sua filha e os 80 soldados particulares dela. Então Earth pergunta como eles foram punidos, e a monarca explica que levou todos pra uma área especial, causando dano letal 30 vezes em todo mundo, e curando 29 vezes, destruindo suas mentes. Depois rebaixou a garota ao posto mais baixo de soldado, assim como os demais. Assustados com aquela frieza, Zetan e o velho chegam à conclusão que as 30 vezes que a rainha puniu todos, não bate com as 29 que curou. E eles se perguntam o que aconteceu com o grupo depois do último dano letal. Conformada, Ryu comenta que a irmã é a si mesma, e que essas atitudes causam arrepios. Earth tenta se justificar, explicando que todos do reino foram gentis com ele, e que não é como se odiasse o reino ou algo do tipo. Os olhos da rainha brilham ao escutar que o garoto não odeia o reino, porém sua irmã dá uma pancada na cabeça dela, acusando ela de ser atirada demais. Com isso, elas começam a discutir, e Ryu tenta tirar a rainha do quarto, puxando ela pela orelha. Porém, antes de ir embora, a rainha se despede educadamente de todos ali presentes, como se nada tivesse acontecido, e simplesmente vai embora. Zetan aproveita a deixa pra comentar que sabia que Earth era próximo da rainha, mas não de uma draconato também. Escutando isso, o senhor lembra que as fadas já travaram batalhas mortais contra essa espécie de dragão, e Zetan completa que se a população souber da presença de Ryu, alguma treta pesada certamente vai acontecer, por isso os dois prometem ficar de boca fechada. O dono da pousada vai cuidar de outros afazeres, enquanto Earth desabafa que amanhã não começou com o pé direito. Zetan não leva a sério, porque adoraria que duas garotas bonitas brigassem assim por ele. De repente, uma fada bate na porta à procura do cabelo selvagem, porque precisa de ajuda para resgatar sua filha desaparecida. Após se acalmar um pouco, ela se apresenta como Karen Fenrir, e Zetan comenta que esse nome é de uma família nobre. Então ela explica que sua filha sai todo dia no mesmo horário para caminhar, mas que ainda não voltou no horário de sempre. Por mais que Karen tenha procurado por toda a parte, nenhum sinal da filha foi encontrado. Zetan argumenta que o clã tem o poder de se transformar em lobo quando quiser, e que essa habilidade salvaria a garota de qualquer agressor. Fenrir não se convence disso e mostra uma foto da filha, oferecendo uma recompensa pelo resgate dela, e a dupla aceita a missão. Já no começo da busca, Zetan afirma que essa era uma missão só para ele fazer, mas Arthur insiste em ajudar, porque quer retribuir pela carona que ganhou até o sul. Além do mais, Karen ofereceu a mesma recompensa para o arqueiro, então uma grana a mais não iria atrapalhar. A fera responde que a única forma de retribuir a carona à altura seria fazendo aquela comida que só o Arthur sabe preparar. Seguindo a pista de um guarda que afirmou ter visto a garota, ele segue na direção apontada, até que o arqueiro usa sua habilidade de sentir a presença de monstros, percebendo dois pela direita e um pela esquerda. Assim, três Goblins surgem e tentam atacar, mas a emboscada foi revelada e o elemento surpresa vai para o saco, tornando os monstros previsíveis ao ponto de serem derrotados com um único contra-ataque. Após a vitória, Zetan elogia a habilidade de percepção do arqueiro, e ele esgota boa parte da mana para ampliar sua percepção ao redor do mapa, enxergando um grupo de monstros e mais duas coisas que não eram inimigos. Ao se aproximar do local, Earth ativa a visão à distância e localiza Mina Fenrir, a garota desaparecida, ferida e cercada por Goblins. Então a dupla traça um plano onde Zetan deve passar pela garota e jogar uma poção rara para ela, enquanto Earth dá a cobertura. Com a estratégia em prática, o arqueiro atinge as costas de um Goblin e o cabelo selvagem chega na ignorância, atropelando todos os Goblins mais próximos. Ele pede desculpas para a garota e joga a poção nela, curando seus ferimentos. Dessa forma, ela restaura seu HP e volta à luta, ajudando o grupo a eliminar o resto dos adversários. Com tudo resolvido, Zetan elogia o trabalho em equipe de Earth, e Mina agradece pela ajuda. A fera explica que não foi bem uma ajuda, e que eles foram pagos pela mãe da garota para resgatar ela. Mina reconhece o cabelo selvagem e se sente com sorte por ter sido salva pelo famoso Zetan Sama. Earth acha a graça da bajulação, mas deixa isso pra lá e questiona por que Mina não virou um lobo para revidar o ataque. A nobre conta que estava passeando quando sentiu o cheiro de algo levemente doce, e de repente tudo ficou confuso. Quando ela se deu conta, estava cercada por goblins e por algum motivo não conseguia se transformar. Na tentativa de recuperar a habilidade de Mina, Earth passa uma poção para a garota que usa o item e se torna um lobo gigantesco. Surpresa, Mina fica sem entender, enquanto Earth descobre que o antídoto antiveneno fez efeito. Portanto, ela foi envenenada. Após a cura, Earth pede que Mina volte à forma humana e retorne à cidade na garupa de Zetan, enquanto ele vai descansar um pouco por ali antes de retornar. Assim que os dois vão embora, Earth exige que algum ser se revele em uma moita, porque ele tinha sentido duas presenças que não eram monstros. Ele analisa que os goblins tinham equipamentos caros e pareciam bem coordenados. Além desse ser, terá a capacidade de usar veneno para enfraquecer um Fenrir. Earth está prestes a revelar a única raça com habilidade o bastante para fazer tudo isso, porém decide jogar uma poção na moita antes. A explosão expulsa o ser escondido e um humano cai no chão, gritando de dor. O homem se prepara para o contra-ataque e as pupilas dele se transformam em algum símbolo estranho, provocando um som robótico. Earth tem a sensação de que é um humano, mas não um jogador. Caso deixe ele partir, a notícia é que um homem sequestrou uma fada da nobreza pode arruinar a relação entre as fadas e a humanidade, até mesmo levar a uma guerra. Aliás, conhecendo os ADMs do One More, Earth sabe que isso seria bem possível. O oponente ataca com uma espada, mas Earth é mais veloz e contra-ataca com sua triangle shot, derrubando o adversário. Como teve que se esquivar antes do contra-ataque, o arqueiro mudou sua posição no ar, perdendo velocidade e, consequentemente, enfraquecendo o golpe. Caído e debilitado, o homem não entende por que outro humano atacaria ele, e começa a desprezar as fadas, rebaixando a raça delas, enquanto Earth menospreza o discurso de ódio, explicando que não se importa com a raça ou o país de origem de alguém, mas sim que acredita na cooperação e harmonia entre os povos. Inconformado, o homem tenta revidar, mas o efeito tardio da habilidade triangle shot cobra seu preço, e o homem se quebra igual uma vidraça, antes que pudesse fazer qualquer coisa. Refletindo sobre a fala do seu oponente, Earth se mostra convicto que o melhor caminho é aceitar as diferenças entre os seres, mesmo que sejam fadas ou draconatos, para que todos finalmente andem lado a lado. Para alcançar a paz, ele sabe que antes alcançará a guerra, e que a vitória não se conquista com piedade, mesmo que tenha algum humano em seu caminho. No caminho de volta, Earth encontra Zetan e Mina, que estavam espionando o arqueiro, porque o cabelo selvagem ficou curioso se o protagonista iria conseguir pegar o rato escondido. Com o fim do espetáculo, a fera oferece carona e todos retornam a salvo. Finalmente, Karen tem sua filha de volta aos seus braços de novo, e paga a recompensa de 100 mil gló a cada um dos dois heróis. Earth vai além e pede um agrado a mais, deixando Zetan perturbado, porque já era muito dinheiro. Mas Earth continua pedindo que Mina passe um tempo junto do cabelo selvagem. A fera não consegue acreditar no que o companheiro estava fazendo, mas o arqueiro parece decidido, argumentando que a garota parece estar muito encantada com Zetan. Ela responde que escutou muitas histórias sobre sua bravura e sempre quis conhecer ele, e quando realmente se conheceram, ele foi muito gentil. Zetan cobra o amigo pelo vacilo, mas Earth lembra a fera do que ela disse mais cedo, que queria ser adorado por uma mulher bonita. Então ele pede para os três acertarem os detalhes e empurra todos para fora do quarto. Após isso, ele convoca a fada rainha, que pensa que foi chamada para uma confissão de amor, mas logo leva uma pancada de leque na cabeça pela audácia. Na verdade, Earth entrou em contato com ela para explicar o ocorrido, sobre como o humano estava provocando um conflito contra as fadas, e que Earth eliminou ele para abafar o caso e evitar um problema maior. Dito isso, a rainha promete investigar e impedir que haja uma guerra entre as duas raças. O comunicado termina e Earth pede licença para dormir, mas a monarca deita na cama do protagonista e finge ter escutado que ele quer dormir ao seu lado. Como ele nega ter dito isso, ela insiste em fingir que sim, e chama o garoto de tímido. Nisse, ele perde a linha e expulsa a mulher no grito. Ela levanta inconformada e pergunta quando eles vão se ver de novo, porque precisa agradecer o herói pelos serviços prestados ao reino. Earth pensa que ela está falando de algum agradecimento formal, então promete que eles vão se ver de novo, mas não quer nenhuma recompensa. Pensando sozinho, ele pontua que esse comportamento da fada rainha não é tão diferente da filha do líder daquele forte. Com o fim da aventura no sul, Earth se despede dos seus amigos e descobre que Zetan e Mina se deram tão bem na noite passada que até vão morar juntos na mação Fenrir. Ele se mostra feliz com a ótima notícia e cumprimento o camarada, agradecendo pela companhia e experiências juntos. Enfim, eles se separam e o arqueiro chama seu Pikachu batendo palmas, mas a montaria não aparece. O velho rei comenta que essa raça de pássaros não deixa nem a família real montar às vezes, e Earth ri porque só estava tentando à toa. Porém, para a surpresa de todos, o Pikachu surge e Earth parte para uma nova viagem. Durante o voo, ele pede que o pássaro pouze antes de chegar à cidade, porque não quer causar um alvoroço. O Pikachu se sente rejeitado, mas Earth tenta consolar ele. Depois de pousarem, o cozinheiro prepara um banquete para sua montaria, que devora tudo em poucos segundos. O Pikachu fica encantado e decide retribuir o gesto, entregando a pena do coração de Pikachu, um item que concede várias vantagens muito importantes para o combate. Earth se empolga com o poder do item e o pássaro se despede. Chegando ao reino, Earth volta para Blacks em busca de um novo equipamento, mas como estava sem o material ideal para tratar um arco, ele resolve dar um jeito com o que tinha. Usando metal, ele cria um novo arco em X, e mesmo que essa arma fosse mais pesada que a antiga, ele poderia se acostumar. Afinal, seu antigo poder de ataque era 46, ou seja, aumentou em 9. Porém, apesar de ser mais forte, o arco de metal é mais difícil de fazer manutenção. Ansioso para testar seu novo equipamento, Earth sai para caçar, mas um anúncio de última hora aparece, indicando que o desafio daqueles que se foram foi totalmente liberado. De dentro do painel, o guardião do labirinto surge, agradecendo aos jogadores que libertaram a alma daqueles que estavam presos e sofrendo, após purificar a energia espiritual perversa que residia no labirinto. Com isso, ela finalmente poderia voltar para o céu. Atento à mensagem, Earth percebe que essa foi a história de fundo, então o guardião oferece uma recompensa para alguns jogadores que mais lutaram por sua causa. Earth observa que se aproxima um torneio PVP, onde só poderia participar quem derrotasse um chefe secreto. Todos aqueles itens realmente pareciam muito poderosos. A guardiã, por fim, pergunta se o arqueiro deseja participar da missão, mas ele recusa sem pensar duas vezes. Por mais que as recompensas fossem boas, ele não queria mais lutar em público. Do nada, um grito estranho é ouvido de longe, tão estranho que Earth afirma nunca ter escutado nada parecido como aquilo antes. Por mais que ele não quisesse se meter em confusão, ele se arrependeria se não fosse investigar, então vai atrás dos gritos. Ao se aproximar do som esquisito, ele vê um dragão recém-nascido dentro de um ovo quebrado, cercado por quatro pessoas que estavam inconscientes, ou mortas. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!